O primeiro relato de um OVNI data do ano 12 mil antes de Cristo. Desde então, pessoas em todo o mundo alegam ter visto discos voadores, abduções assustadoras e seres extraterrestres. Para muitos, estes contatos imediatos não passam de mentiras. No entanto, um livro misterioso veio à tona nos anos 80, o projeto Planeta Azul. Ele revela uma suposta conspiração do governo envolvendo visitas interplanetárias e um plano para colaborar com raças extraterrestres. Existem projetos em que humanos e extraterrestres trabalham lado a lado. Alguns acreditam que suas páginas contêm um guia de sobrevivência para a invasão extraterrestre. É a bíblia da conspiração alienígena. Isso é assustador. Conheça os arquivos confidenciais sobre alienígenas. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas detalhando cada encontro com extraterrestres agora vem a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas. Expondo os maiores segredos do planeta Terra. O projeto Planeta Azul detalha 160 raças alienígenas, tecnologia extraterrestre, experimentos e instalações subterrâneas. Tudo indicando uma enorme conspiração governamental. Se o projeto Planeta Azul for real, ele muda o nosso entendimento do universo. Nós saímos do centro. E se o projeto Planeta Azul for real? Se houver uma conspiração secreta do governo, quando ela começou? 16 de julho de 1945. 56 quilômetros a sudeste de Socorro, no Novo México. Pouco antes das 5 e meia da manhã, uma grande explosão abala o sudoeste norte-americano. Com mais de 3 quilômetros de diâmetro, ela defasta uma área de 13 quilômetros quadrados. O teste nuclear Trinity marca o início da era atômica. Projetos como Trinity e até os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki não só causaram impacto no nosso mundo, como também chamaram a atenção de qualquer um que nos observasse à distância. Foram explosões gigantescas, claramente visíveis do espaço. Se houvesse alguém próximo ao nosso planeta, eles teriam notado. Nos anos 40, quando começamos os testes nucleares, passaram a surgir os OVNIs muito interessados nas descargas de energia que ocorriam aqui. 8 de julho de 1947. Quase exatamente dois anos após o experimento Trinity e a apenas 240 quilômetros do local do teste, um dos maiores e mais conhecidos avistamentos de OVNIs está prestes a ocorrer. Por que os extraterrestres foram a Roswell? Pense no que a base da Força Aérea de Roswell representava. Bombardeiros P-29 tinham lançado bombas nucleares sobre Hiroshima e Nagasaki. Era a base principal, a primeira base de armas nucleares. O calor liberado pela detonação teria fornecido a nações extraterrestres um sinal de atividade humana avançada na Terra. Os extraterrestres não estavam procurando por nós. Nós é que os chamamos aqui, detonando as armas nucleares. Então, o que quer que aconteça, a culpa será nossa. A ligação entre o nosso uso de armas atômicas e o primeiro contato não seria feita até o surgimento do misterioso livro Projeto Planeta Azul mais de 30 anos depois. O livro revela a verdade por trás de experimentos secretos, abduções e a construção de cidades extraterrestres subterrâneas. Tudo isso sem o conhecimento do público. O Projeto Planeta Azul é uma compilação das anotações de alguém que teve acesso ao funcionamento da parceria entre o governo e extraterrestres. É o livro mais importante, a Bíblia da Conspiração Alienígena. Alguns estudiosos afirmam que ele foi escrito pelo cientista Jefferson Souza. Souza estaria envolvido em projetos ultrasecretos. Acredita-se que sua autorização governamental lhe dava acesso a todos os segredos militares. Ele incluiu tudo nesse documento, detalhando as mais de 160 espécies de extraterrestres que visitavam a Terra, explicando por que mutilavam o gato, explicando por que abduziam humanos. Mas o próprio Souza nunca foi encontrado. Ninguém foi capaz de falar com ele, encontrá-lo ou sequer provar que Jefferson Souza existia. Nunca veio à tona nenhuma evidência de que ele trabalhava para o governo ou para o exército. Existem histórias de pessoas que decidiram se tornar delatores e abandonaram projetos confidenciais e disseram Sim, eu trabalhava com OVNIs e aí elas desapareceram. Você não pode abrir a boca, porque se você abrir, vai morrer. E esse é o contexto no qual o autor do projeto Planeta Azul teve que trabalhar. Ele é um cientista rebelde que fazia parte desse comitê. É impossível negar que as histórias passam uma mensagem assustadora e que se verdadeiras mudarão o destino da humanidade para sempre. Mas investigando o documento a fundo, descobrimos um plano ainda mais sinistro. A seguir, o projeto Planeta Azul expõe uma suposta conspiração do governo de proporções colossais. Uma base subterrânea onde o impensável acontece e o governo secreto que fará qualquer coisa para silenciar aqueles que sabem a verdade. Nós finalmente temos uma resposta para a questão extraterrestre? Estamos sozinhos ou alienígenas caminham entre nós? 30 anos após o incidente de Roswell, um livro misterioso vem à dona, revelando os segredos que abalam profundamente os seus leitores. Um OVNI caiu em Roswell em 1947. Nós resgatamos tecnologia, resgatamos corpos e resgatamos um ser vivo, uma entidade extraterrestre viva. O que fizemos com isso? Diante da questão extraterrestre do fim da Segunda Guerra Mundial, o presidente Truman assina o ato de segurança nacional, escondendo a verdade do público. O embargo continua válido até hoje. Arquivo confidencial. O governo secreto. Segundo a administração Obama, o governo não possui evidência da existência de vida fora do nosso planeta ou de que um ser extraterrestre tenha entrado em contato com qualquer membro da raça humana, nada sugere que evidências estejam sendo escondidas do público. Com o embargo da verdade sobre a existência de extraterrestres, sobre o nosso conhecimento deles, sobre a nossa colaboração com eles, sobre a engenharia reversa da tecnologia deles, nada disso é discutido. Só é negado, negado e negado. De acordo com o Projeto Planeta Azul, o governo americano planejou a maior conspiração de acobertamento da história na tentativa de descobrir como aproveitar a tecnologia e o armamento destes seres estranhos. Mas ele não podia fazer isso sozinho. O Projeto Planeta Azul explica que há uma série de sociedades secretas investigando essa questão extraterrestre e possivelmente coordenando toda a interação dos alienígenas com os terráqueos. Pela primeira vez na história, o Projeto Planeta Azul dá nome a estas agências secretas. Projeto Red Light, uma subdivisão militar criada para testar e pilotar OVNIs recuperados. O Blue Team, grupo que lida com a recuperação de formas de vida alienígenas abatidas ou acidentadas. E o Projeto Delta, uma força-tarefa de segurança mais conhecida como os Homens de Preto. Mas nenhuma das agências é mais famosa do que o grupo por trás de todas elas. O Magic Group, também conhecido como MJ-12. Eu acho que o mais próximo de uma sociedade secreta que mantém essa conspiração alienígena em segredo seria a Organização Majestic 12. O MJ-12 surgiu como um braço da Organização Nacional de Segurança com o objetivo de cuidar da nossa interação com seres extraterrestres ou seres interdimensionais que estavam fazendo contato com a gente. A estratégia deles foi criar uma comissão de pessoas para lidar com essas coisas e tomar todas as decisões. Toda a interação entre humanos e extraterrestres nas mãos de 12 pessoas, se for a verdade, é assustador. De acordo com o autor do Projeto Planeta Azul, o MJ-12 é composto por cientistas, comandantes militares e oficiais do governo, incluindo autoridades como o ex-secretário da Defesa dos Estados Unidos, James Forrestal. Se a autenticidade do documento for confirmada, este grupo foi capaz de esconder a conspiração do público e elaborar um plano secreto que continua em ação até hoje. Teóricos acusam o grupo de diversos esforços para ocultar a verdade, do acobertamento do incidente de Roswell, a inúmeros assassinatos, desaparecimentos e mortes supostamente acidentais daqueles considerados ameaças à segurança nacional, incluindo seus próprios membros. Especialistas em OVNIs apontam para o ex-secretário da Defesa, James Forrestal. Há relatos de que o próprio presidente Truman pediu a renúncia de Forrestal quando ele se opôs abertamente a manter a questão alienígena em segredo. Na manhã de 22 de maio de 1949, James Forrestal foi encontrado morto, após saltar misteriosamente do 16º andar deste hospital. O relatório oficial afirma apenas que ele morreu devido à queda. Até hoje, o governo nega categoricamente a existência do MJ-12. Mas, recentemente, surgiram dois documentos alegando que a organização e seus objetivos secretos são reais. Alguém encontrou a evidência de que esses grupos secretos existem, continuam operando e fazendo exatamente o que eles foram criados para fazer, manter os OVNIs em segredo enquanto investigam sua tecnologia. Eu não preciso acreditar. A evidência existe. Qualquer tribunal reconheceria essa evidência. Mas a informação mais perturbadora revelada pelo documento indica uma possibilidade inimaginável. Nos anos 40, surgiram relatos de que a nossa Força Aérea coordenou aterrissagens de naves extraterrestres. E foram firmados tratados com várias raças alienígenas, nos quais elas concordaram em nos dar acesso à tecnologia. E eu acredito que nós tivemos algum tipo de interação com essas espécies, porque, na época daqueles experimentos, a nossa indústria avançou incrivelmente, a partir de 1945 ou 47. Muita gente diz que foi por causa da guerra. Mas estamos falando de tecnologias que não existiam antes. Como isso aconteceu? Com a ajuda dos extraterrestres, nós tivemos acesso à tecnologia. Mas o que demos em troca? A seguir, vamos descobrir o que o governo teria trocado pelos segredos da tecnologia extraterrestre avançada. Qual foi esse acordo? A quem essa base realmente pertence? E, finalmente, quem ou o que está por trás de tudo isso? Olhos grandes e saltados, sem cabelo, são eles que nos abduzem durante a noite. Os extraterrestres estão entre nós. Se estão, de onde eles vêm? E o que eles querem? Mais de duas décadas atrás, um documento assustador começou a circular entre os ufólogos, descrevendo a presença de extraterrestres ocultos no nosso planeta. O livro é conhecido como Projeto Planeta Azul. O documento descreve mais de 150 espécies de extraterrestres que já visitaram ou estão visitando o nosso planeta. Ainda mais perturbadora é a forma detalhada como o documento descreve as raças alienígenas. Quase como se o autor fosse uma testemunha ocular. O Projeto Planeta Azul diz que mais de 150 espécies extraterrestres visitaram a Terra. Ele fala dos cinzentos, dos nórdicos e até dos reptilianos. Aqui na Terra, nós temos espécies diferentes e raças diferentes de seres humanos. E muitas pessoas que foram abduzidas descrevem variações do que nós chamamos de os cinzentos. São seres pequenos, com membros finos, um metro, um metro e vinte de altura, cabeça grande e inchada, olhos pretos amendoados. Mas o interessante é que todos são parecidos. O que acontece depois depende de quem está contando a história. Pode ser desde um experimento violento até uma volta ao redor do planeta na espaçonave. Esses são os tipos de relato mais comuns. Entre as espécies maléficas descritas no livro estão os rigelianos subaquáticos e os reptilianos. O livro Projeto Planeta Azul os qualifica como criaturas perigosas que, em alguns casos, exigem sangue e fluidos humanos para sobreviver. De acordo com o Projeto Planeta Azul, nem todas as espécies alienígenas desejam a aniquilação humana. Há os nórdicos, uma raça de humanoides altos, supostamente pacíficos e interessados na salvação humana. No entanto, a variedade de espécies descrita pelo livro levanta a questão de como tantos extraterrestres podem existir na Terra e em seus arredores, sem o nosso conhecimento. O Projeto Planeta Azul diz não apenas como estas criaturas estranhas se escondem, mas onde? Arquivo Confidencial, a Base Dolce. Nos arredores de Dolce, no Novo México, existem relatos de uma grande instalação subterrânea, uma base secreta, com vários andares, tudo bem escondido. Se os teóricos estiverem certos, no subsolo da reserva indígena Apache e Caria, há uma cidade oculta onde os extraterrestres operam longe dos olhos do público, mas lado a lado com o governo americano. Eu fui até lá, eu conversei com membros da nação Apache e Caria. Todos eles tinham histórias muito estranhas para contar. Luzes inexplicáveis e ovnis no céu. Pessoas que viram criaturas estranhas correndo pela floresta à noite. É bem óbvio que alguma coisa está acontecendo lá. Com sete andares e mais de 18 mil seres extraterrestres, a base abrigaria experimentos que vão de testes com armas avançadas, a criação de híbridos humanos e lagartos. Quanto mais profundo o andar, maiores são os segredos. Em alguns destes andares, a pesquisa é mais voltada para as necessidades dos extraterrestres do que para as necessidades humanas. E nós ouvimos falar de projetos que estariam sendo feitos que são extremamente perturbadores. Por exemplo, um tonel de partes humanas no qual os extraterrestres mergulham, para absorver nutrientes pela pele. Andares onde ocorre fertilização in vitro ou versões de extraterrestres cultivadas em proveta. E todas essas coisas poderiam estar ocorrendo em uma base, aqui na Terra. De acordo com o projeto Planeta Azul, este pacto entre as forças armadas e as raças alienígenas prevê experimentos de controle da mente humana, abrigo para os alienígenas, testes genéticos e o armazenamento de humanoides. No fim, tudo depende do pacto que foi firmado entre as forças armadas americanas e a raça de extraterrestres. Qual foi o acordo? A quem a base pertence? Nós tivemos escolha no pacto ou fomos obrigados a aceitá-lo? Não existe uma história oficial de como isso aconteceu. A única parte conhecida da conspiração foi que de fato aconteceu. Nós permitimos que eles abduzissem uma certa porcentagem da nossa população. Para pesquisa médica, para experimentos que os interessavam. O que aconteceu foi que eles quebraram o pacto e começaram a abduzir muito mais gente do que o acordo previa. Relatos de experimentos citam dor, tortura e medo constante. Estamos falando de humanos abduzidos. Se o projeto Planeta Azul estiver certo, pode ser qualquer pessoa, incluindo a minha família, sua família, ninguém está salvo. Mas qual é o propósito desses experimentos? O livro Projeto Planeta Azul fornece uma resposta perturbadora. Segundo o autor do projeto Planeta Azul, existem vários motivos para as abduções, mas o mais importante parece ser a reprodução. Os extraterrestres nos abduzem e realizam diversos experimentos, incluindo o cruzamento com humanos. Por que eles fariam isso? Por que fundiram o humano com o extraterrestre? E a única resposta que me vem à mente e que o livro deixa bem evidente é que eles querem manter a sua espécie viva. Eles querem se reproduzir. Mas a grande preocupação pode ser, o que eles farão com a raça humana depois que conseguirem o que querem de nós? De um ponto de vista estritamente ilógico, esta consciência interestelar vai chegar à conclusão. Qual é a verdadeira infestação do planeta Terra? Quem eles devem eliminar? Os seres humanos? Se o Projeto Planeta Azul estiver certo, uma revolução enorme está por vir. E o governo precisa divulgar tudo o que sabe. Projeto Planeta Azul, um guia para a invasão extraterrestre. Ele pode ser a diferença entre a vida e a morte, mas apenas se você acreditar. Vamos! Há milênios, acredita-se que nossos vizinhos cósmicos no universo enviam mensagens a serem decodificadas. De estruturas místicas a enormes desenhos gravados na superfície do nosso planeta. Nós tentamos compreender os símbolos enviados de outros mundos. Mas agora, pela primeira vez na história, uma mensagem extraterrestre foi recebida e decifrada. A informação é revolucionária. Nós podemos ter encontrado a resposta. 32 anos atrás, dois homens fizeram contato com uma nave desconhecida que transmitiu uma mensagem de um mundo distante. Nós vamos revelar o que ela diz e mudar a forma como encaramos encontros com OVNIs. Tudo o que as pessoas acreditavam saber sobre OVNIs nas últimas décadas pode estar errado. Junte-se a nós para desvendar os segredos de um código enviado por alienígenas. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas detalhando cada encontro com extraterrestres agora vem a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas. Expondo os maiores segredos do planeta Terra. Nenhuma evidência de vida extraterrestre é mais cobiçada do que uma mensagem de outro mundo. As pessoas já viram OVNIs. Elas já viram até extraterrestres. Mas a comunicação com um extraterrestre seria a chave para desvendar os segredos da vida no universo. Mas um incidente histórico se destaca em relação aos demais em termos de provas de tal comunicação. O ano é 1980. Em plena Guerra Fria, o mundo inteiro aguarda ansioso. A possibilidade de aniquilação nuclear criada por um conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética chega ao auge. Era dezembro de 1980, um período de tensão internacional extraordinária. O Ronald Reagan foi eleito presidente e Margaret Thatcher estava no poder no Reino Unido. Aquele era um período em que a Guerra Fria estava degelando e existia o risco de se tornar bem quente. Preparando-se para um contra-ataque, as tropas americanas ocupam a base Bentwaters, da Força Aérea Britânica, nos arredores da floresta de Brandoshan, na Inglaterra. Por volta das três da manhã de 26 de dezembro, o radar detecta o sinal de um objeto desconhecido na floresta próxima à base. Os sentinelas notam algo estranho acima das árvores. Eles viram luzes não identificadas na floresta do portão de Bentwaters. O radar indicava que podia ser um acidente aéreo. Entre os soldados que veem as luzes estão o soldado John Burroughs e o sargento Jim Penniston. Eles logo formam uma equipe e são enviados à floresta para investigar. O que eles encontram após entrar na mata não é uma aeronave acidentada. Quando eu saí do veículo, eu senti eletricidade estática no ar. As coisas não estavam normais. Àquela altura, nós olhamos um para o outro e percebemos que tinha alguma coisa errada acontecendo. Acima das árvores, os dois homens veem a silhueta de uma aeronave triangular descendo até o solo da floresta. O ar em torno do objeto estava eletrificado. Dava para sentir na nossa pele, nas nossas roupas. Naquele momento, eu entendi que não era um acidente aéreo. Percebi que era um objeto voador não identificado. Imediatamente, o sargento Penniston pega seu caderno para registrar os detalhes da nave. Seus rascunhos mostram um objeto com quase 3 metros de cada lado e quase 1,80 de altura, com símbolos misteriosos gravados nas laterais. Uma das coisas que diferencia um incidente de Randall Shaw de quase qualquer outro caso que envolva óbvies é que não foram só luzes no céu. Foi um óvvide pousado. O John Burroughs e o Jim Penniston chegaram extremamente perto do objeto. Ele aterrissou em uma pequena clareira da floresta e o Jim Penniston alega ter chegado tão perto que foi capaz de esticar o braço e tocá-lo. Eu passei a minha mão sobre toda a fileira inferior de símbolos e eu sentia passar do metal liso para uma textura de lixa ao tocar cada um deles. Então, acontece algo que mudaria a vida de James para sempre. Entre os símbolos havia um maior do que os outros e eu decidi encostar nele. Quando toquei nele, houve uma explosão de luz branca. E eu não vi nada. Eu fiquei cego. Eu só via uns e zeros piscando na tela da minha mente. Os números ficam gravados em sua memória. Eles são parte de um código extraterrestre. Acho que eu estava apavorado. De alguma forma, eu consegui puxar a minha mão e aquilo parou. A nave começou a se mexer e sumiu num piscar de olhos. A seguir, os dois homens que avistaram a nave na floresta de Randall Shown revelam um segredo chocante sobre sua experiência naquela noite. E a busca pela verdade revela gravações reais de um dos contatos imediatos mais impressionantes de todos os tempos. Na noite de 26 de dezembro de 1980, o sargento Jim Penniston e o soldado John Burroughs têm um contato imediato nas profundezas da floresta de Randall Shown, na Inglaterra. O encontro com uma nave extraterrestre deixa Penniston abalado, assim como a visão deixada por ela. Mas ao relatar sua experiência, ele tem uma grande surpresa. A lembrança de John Burroughs do evento é totalmente diferente. Eu não me lembro de ver o John dar a volta na nave, eu não me lembro de ele ter tocado na nave, eu me lembro claramente de ele ter chegado perto de alguma coisa e de repente ele decolou e disparou rumo ao litoral. Mas o detalhe mais intrigante é que há uma diferença de horário em seus relógios sincronizados, quase 45 minutos. O que nós encontramos afetou a nossa memória. Em algum momento, a eletricidade estática ou o que quer que fosse pode ter afetado a nossa memória ou pode ter afetado o que nós vimos. Quando John Burroughs e o Jim Penniston voltaram para a base, tinha-se passado mais tempo do que eles acreditavam. Mais do que isso, havia uma discrepância em seus relógios de pulso. O tempo parecia não apenas ter voado, como passado a velocidades diferentes para eles. Isso nos coloca em um território em comum. Mas, quando conversamos com o John e o Jim e com pessoas que investigaram o caso, começaram a surgir ideias extraordinárias, ideias sobre viagem no tempo. A nave teria alterado a percepção de tempo dos soldados ou o tempo em si. A busca por respostas leva Burroughs de volta à floresta e revela evidências que desafiam a própria lógica. Arquivo Confidencial A gravação de Charles Holt Na noite seguinte, John Burroughs se encontra com o comandante interino da base Charles Holt para reexaminar o local do encontro. Eles vasculham a área da suposta aparição e medem a radiação das árvores vizinhas. Bom, quando me encontrei com o Coronel Holt, uma das coisas que ele me disse foi que toda a comunicação via rádio daquela noite estava sendo gravada pelo posto de comando. Em vez de só pulsar detectando a radiação, a agulha pulou para o outro lado do medidor. Mas o rumo da investigação muda subitamente quando o soldado da equipe do Coronel Holt nota algo especialmente incomum, uma luz brilhante à distância. Não há dúvidas de que é genuíno e extraordinário dá para ouvir a tensão e o medo na voz dos homens conforme o OVNI se aproxima. Uma hora dá para ouvir o OVNI chegando mais perto. Eu vi um avião azul, também. É estranho. Parece que ele pode ir a mover um pouco assim. É mais brilhante do que já foi. Ele está chegando assim. Ele está chegando assim. Ele está chegando assim. Não há dúvida sobre isso. Isso é estranho. O objeto explodiu em uma luz branca e disparou rumo à costa. O Coronel Holt ficou pensando a respeito e disse Foi uma comunicação? Foi um aviso? O que foi isso? Em 13 de janeiro de 1981, o Coronel Holt escreve um memorando ao Ministério da Defesa do Reino Unido sobre o incidente. Ele confirma que o objeto encontrado por Penniston e Burroughs na noite anterior não foi fruto da imaginação deles, mas um fenômeno real também testemunhado por Holt e sua equipe. Duas evidências cruciais que comprovam o incidente de Randall Shum são o memorando do Holt e a gravação. Mas o que nós descobrimos anos depois foi uma evidência ainda mais importante, um código que o Penniston recebeu ao tocar a nave. Mas naquela época, ele manteve o código em segredo. Eu não conseguia dormir. Aqueles 11 zeros ficavam piscando. E quando eu peguei de novo o caderno para olhar os símbolos que eu tinha desenhado, eu comecei a escrever. E depois de completar 16 páginas, eu me senti ótimo. Mas eu não contei para ninguém, porque parecia... parecia loucura. Então eu fiquei quieto. Em outras palavras, quando ele tocou a nave, ele sentiu um choque. E de alguma forma, a informação foi transferida para ele. E ele se esqueceu, talvez tenha bloqueado a memória, ou achado que não era importante. Veja, só mais de 30 anos depois, ele foi se dar conta de que tinha algo absolutamente vital em sua memória. A seguir, vamos revelar o significado por trás do código no caderno de Penniston e desvendar a identidade chocante dos seres que o enviaram para nós. O sargento da Força Aérea Aposentado de Penniston guarda um segredo por anos. 16 páginas de uns e zeros que ele recebeu em uma visão comunicadas por uma nave extraterrestre na floresta de Rendlesham. Por 30 anos, as páginas permanecem escondidas, até um encontro casual com o seu colega John Burroughs em 2010. Nós abrimos o caderno e ele chegou numa página cheia de uns e zeros. Eu dei uma olhada e falei, isso é código binário? É um código importante porque é a base da comunicação digital. Em 1974, Carl Sagan e vários outros cientistas transmitiram uma mensagem na frequência de 2380 MHz com uma potência de 1000 kW em direção ao espaço. Quando a mensagem de Arecibo foi enviada aos céus, ela era, na época, a mensagem mais potente já enviada. A mensagem foi enviada em forma de código digital, longas sequências de zeros e uns. Um tipo de comunicação conhecido como código binário. A forma mais fácil de entender o código binário é pensar nele como código morse. O código morse tem pontos e traços. O binário tem uns e zeros. Juntando oito dígitos, nós temos um byte de dados. Quando nós decidimos enviar uma mensagem ao espaço na esperança de fazer contato com uma civilização extraterrestre, o código binário foi escolhido por cientistas por ser um tipo de linguagem universal. Se qualquer raça inteligente no universo dominasse a ciência, o código binário seria o mais fácil de ser decifrado. Então, quando enviamos a mensagem de Arecibo ao espaço, demos detalhes sobre a nossa localização no universo, sobre o DNA humano e alguns outros detalhes sobre quem nós somos enquanto espécie. Se Penniston realmente recebeu uma mensagem alienígena e conseguiu decifrá-la, eu acho que essa mensagem sozinha pode mudar a humanidade. Em 2012, eu recebi seis páginas do caderno de Jim Penniston. Elas tinham código binário e pediram para eu checar se tinha uma mensagem. Nick Sisk foi contratado para analisar as seis primeiras páginas do código de Penniston e determinar se elas tinham algum significado. Eu duvidava que fosse encontrar qualquer coisa naquelas anotações em código binário, mas eu digitei os uns e zeros no meu computador e passei pelo meu tradutor. Eu fiquei chocado ao descobrir uma mensagem curta. Nela dizia exploração da humanidade. Tinha o que parecia ser coordenada de latitude e longitude e no fim, contínua para avanço planetário. Quando eu vi a mensagem, eu senti um calafrio na espinha. Eu juro que não esperava encontrar absolutamente nada no código. E lá estava uma mensagem que podia ter vindo de extraterrestres tentando se comunicar conosco. Exploração da humanidade para avanço planetário. A mensagem pode ser uma instrução ou talvez até um alerta. Uma possibilidade que os números do código tornam ainda mais intrigante. Tem número certo de dígitos, a latitude e a longitude indicando algum ponto do planeta Terra. E quando localizadas em um mapa, as coordenadas apontam para um local improvável, próximo à costa da Irlanda. Uma ilha fantasma conhecida como Rai Brasil. Rai Brasil pode ser considerada a Atlântida Celta. É uma espécie de ilha perdida. Um país mítico, digamos assim, que teria abrigado uma civilização avançada. De acordo com as lendas, aqueles que viram o Rai Brasil, descrevem o lar de uma civilização rica e muito avançada, cuja arquitetura consistia em torres douradas e domos majestosos. Até que, subitamente, no fim do século XIX, a ilha literalmente desapareceu do mapa. Mas nas páginas seguintes, a análise revela outras coordenadas de locais em todo o mundo. O código binário mostra claramente coordenadas por todo o mundo. E essas coordenadas apontam para o sudoeste dos Estados Unidos, em Sedona, América Central, América do Sul, Grécia, Egito e um local na China. Muitos especulam que a mensagem esteja indicando locais de origem de ancestrais alienígenas no planeta Terra. Mas a história vai além do que fomos levados a acreditar. Muita gente acredita que esse código binário pode ser a prova cabal que confirma não só o mistério da floresta de Randall Shaw, como também todo o mistério das aparições de óvnias. Mas para entender totalmente a mensagem, é preciso responder a uma pergunta. Quem a enviou a raça humana? E talvez a revelação mais chocante do evento de Randall Shaw seja a que Jim Penniston acredita ter a resposta. Por que uma raça que viajou milhares de anos-luz brincaria de esconde-esconde com a gente e passaria uma mensagem em código? Por que ela estaria em inglês? Por que a nave teria desenhos como uma aeronave americana? Existem milhares de perguntas como estas. Isso não parece extraterrestre. Aquilo não era um óbvio. O que eu vi foi um veículo nosso, um veículo do futuro. Talvez o código alienígena seja uma mensagem da nossa própria espécie. Se Jim Penniston estiver certo, a verdadeira mensagem do código é uma garantia de que a humanidade sobreviverá por muitos séculos. E a revelação chocante de que todos os relatos de óvnis no planeta Terra podem ser um vislumbre do nosso futuro. Los Angeles, California. Conhecida por abrigar Hollywood, a Disneylândia e pela quantidade impressionante de óvnis. Los Angeles é o paraíso dos ufólogos. A atividade aqui é constante e parece estar aumentando. Do século XIX ao conflito letal com um objeto voador não identificado, esta metrópole no sul da Califórnia já viu de tudo, incluindo luzes no céu e objetos misteriosos no mar. São mistérios que intrigam a cidade até hoje. Eles realmente vêm de cima do céu ou tem algo na costa da Califórnia que ainda não descobrimos? O que eles querem? Por que estão aqui? As respostas a essas perguntas vão mudar a forma como vemos a Cidade dos Anjos para sempre. Venha conhecer a verdade sobre a invasão de Los Angeles por alienígenas. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vem a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba? Este é o Alienígenas. Expondo os maiores segredos do planeta Terra. Novembro de 1896. Sete anos antes de os irmãos Wright alçarem voo, Los Angeles é uma pequena comunidade mineradora com 50 mil habitantes quando os jornais locais relatam misteriosos objetos voadores na Califórnia Central. É o início de um fenômeno. As pessoas ficaram com medo do que elas liam nos jornais e viam quando olhavam para cima, porque na época elas nem tinham com o que comparar. Eles são descritos como objetos metálicos e lisos, com quase 40 metros de comprimento, que pairam no céu noturno. Os relatos logo descem a costa da Califórnia até a futura metrópole de Los Angeles. Isso aconteceu muito antes de Los Angeles ter um aeroporto. O voo humano ainda era um sonho. O que quer que estivesse cruzando os céus era totalmente inexplicável. Foi o início de uma verdadeira invasão que envolvia não apenas aparições, como ovnis perseguindo carros pelas estradas, aterrissagem de ovnis, vários casos de abdução. Foi uma onda extraordinária de ovnis de proporções totalmente inéditas. Aparições e relatos de tentativas de abdução se multiplicam até 1896. Mas o fenômeno persiste até hoje. 14 de junho de 1992. Os serviços de emergência são inundados por ligações descrevendo uma cena muito estranha. Normalmente, quando alguém vê um ovni, é só um ou talvez dois ovnis. O que chama atenção no evento do Vale de Topanga é o número de ovnis avistados. Não falamos de dez ou vinte, mas falamos literalmente de centenas. Encontrar múltiplos ovnis é algo muito raro. Mas o que diferencia este evento é o fato de ele ser corriqueiro em Los Angeles. Existem regiões no planeta que parecem atrair a atividade de ovnis. Em períodos curtos, centenas, se não milhares de casos, são relatados. Essas áreas são chamadas de hotspots. Existem hotspots no mundo inteiro. Pequim, na China. Bruxelas, na Bélgica. Washington, nos Estados Unidos. E Los Angeles, na Califórnia. Los Angeles é um dos principais hotspots. O Serviço Nacional de Registros de OVNIs em Washington e a Rede Mútua de OVNIs recebem relatos diários. E temos mais de cinco mil relatos só da Califórnia. Mas um detalhe diferencia Los Angeles de todos os outros hotspots. Um histórico de relatos em Los Angeles, Long Beach e na Ilha Catalina. Juntos, estes locais formam uma área rica em atividade, conhecida como o Triângulo do Diabo Ocidental. Ocorrem aparições de OVNIs em Los Angeles praticamente desde que a cidade de Los Angeles foi fundada. Elas começaram no fim do século XIX e continuam acontecendo até hoje. Agora que Los Angeles é esta vasta e enorme megalópole, nós recebemos dezenas de milhares de relatos de OVNIs. Tantos que não conseguimos nem investigá-los. Mas um evento em particular entrou para a história. A noite em que entramos em guerra com o OVNI. A seguir, a batalha de Los Angeles apenas começou, fornecendo a evidência mais concreta de um conflito com o OVNIs de todos os tempos. Foi a primeira vez que o exército americano abriu fogo contra um OVNI. Nós não sabíamos o que era o objeto. Possivelmente expondo o verdadeiro propósito deste hotspot. Como os OVNIs vêm e voltam do espaço sideral? A resposta é que não precisam. Eles já estão em Los Angeles. Inúmeros relatos do século XIX até o presente renderam a Los Angeles, na Califórnia, a reputação de paraíso dos ufólogos. De onde essas naves estão vindo? Mas por que esta enorme metrópole, a segunda maior cidade dos Estados Unidos, seria vítima de uma aparente invasão extraterrestre? A resposta remonta a mais de 50 anos. Arquivo Confidencial. A Batalha de Los Angeles. 25 de fevereiro de 1942. Apenas três meses após o ataque a Pearl Harbor, os nervos em Los Angeles estão à flor da pele. Nós tínhamos acabado de entrar na Segunda Guerra. Los Angeles temia outro ataque como o de Pearl Harbor. Mas, na cidade de Los Angeles, as pessoas tinham medo de serem as próximas. Mas na noite de 25 de fevereiro, os medos se tornam realidade. No meio da noite, 100 mil pessoas são acordadas em meio a um blackout que afeta toda a cidade. As sirenes de ataque aéreo disparam e os moradores deixam seus lares para observar algo nos céus de Los Angeles. A cidade parece estar sendo atacada. Ninguém sabia o que era aquele objeto não identificado. Então, o exército interveio e fez o que sabia fazer. Tentou abatê-lo. O exército se dirigiu ao local. Eles apontaram os holofotes para o objeto e tentaram abatê-lo. Os soldados do Fort MacArthur disparam mais de 1.400 projéteis, o bastante para avaliar até a aeronave mais resistente. Mas o objeto parece continuar intacto. Não importava o que o exército disparasse contra o objeto. Era impossível penetrar as defesas dele. Ele não ia cair. O nome Batalha de Los Angeles não foi dado à toa. Choveram estilhaços e houve um blackout completo. Então, o pânico foi geral. Na verdade, cinco pessoas morreram. Foi um evento importante. Nós estávamos em estado de guerra. Depois de 1.400 projéteis disparados contra o objeto, ele parecia intacto porque simplesmente saiu voando para além do alcance dos holofotes. Nós disparamos continuamente contra o objeto até que ele simplesmente voltou ao mar, na direção de onde tinha vindo. O que invadiu Los Angeles naquela noite e por que não conseguimos destruí-lo? Foi um avião militar japonês ou teria sido uma nave de outro planeta? Até hoje, tem gente que diz isso nunca aconteceu, foi só uma histeria coletiva. Errado. Volte a fevereiro de 1942 e leia as manchetes dos jornais. Foi um objeto real. Seria esta foto do Los Angeles Times na manhã seguinte a prova de que a nave com a qual entramos em guerra não veio deste planeta? Olhando a foto, dá para ver claramente um objeto grande e brilhante. Dá até para ver os projéteis explodindo ao lado dele. É uma fotografia incrível que mostra, sem sombra de dúvida, algum tipo de objeto desconhecido. E acho sinceramente que a melhor explicação é uma nave extraterrestre. No dia seguinte à Batalha de Los Angeles, o presidente Franklin Roosevelt recebe um memorando secreto detalhando o evento. Só muitos anos depois, graças ao ato pela liberdade de informação, nós conseguimos obter uma cópia do memorando. Basicamente, uma prova de que o evento ocorreu mesmo. Logo após Roosevelt avaliar o relatório, uma declaração é emitida ao público, contando uma história totalmente diferente. O governo não conseguia determinar exatamente o que era o objeto. Mas eles tinham que explicar ao público. O que eles fizeram? Simplesmente alegaram que era um balão. Pense no poder de fogo utilizado contra aquilo, sem nenhum efeito. Não existe nenhum balão tão resistente, nem hoje em dia. Nós não podemos aceitar a versão do exército para explicar esse evento, porque ela não faz sentido. Inúmeros especialistas confirmam que nenhum balão sobreviveria a um ataque como aquele. Mas o exército americano sustenta sua versão até hoje. Para aqueles que estavam lá naquela noite, a questão permanece. De onde veio a nave? E para onde ela foi? Na década seguinte, pedidos de explicação receberam apenas o silêncio do governo. Em 1947, Truman assinou o ato de segurança nacional, que basicamente escondia eventos como esse, e possíveis aparições futuras de OVNIs do olhar do público. Só uma década depois, um jovem e carismático presidente assumiria o poder e exigiria que a verdade viesse a público. Uma exigência que pode ter lhe custado a vida. A seguir, oficiais militares expõem um incidente que leva o contato com extraterrestres no sul da Califórnia a outro nível. A evidência de que a Batalha de Los Angeles, em 1942, pode não ter sido a última. Um segredo tão chocante que o governo pode matar para mantê-lo. Desde 1896, diversas aparições de objetos não identificados fizeram de Los Angeles um hotspot de atividade ufológica. O evento mais famoso aconteceu em 1942, quando a cidade testemunhou a tentativa por parte do exército de derrubar uma aeronave misteriosa. Mas a identidade verdadeira dos responsáveis pela invasão naquela noite nunca foi revelada. Duas décadas depois, o presidente recém-eleito, John Kennedy supostamente escreve à NASA pedindo informações sobre OVNIs para resolver o enigma. Dez dias depois, ele foi baleado e morto, assassinado. O assunto dos OVNIs era tão secreto que, mesmo como presidente, ele não conseguiu descobrir a verdade. Kennedy foi um presidente de transição, com potencial para mudar o curso do século XX. E o que nós descobrimos foi que seus planos particulares eram muito mais radicais do que as pessoas imaginavam na época. Ele tinha grandes planos. O segredo em torno dos OVNIs teria levado ao assassinato de um presidente? Um ano depois, podemos ter recebido uma resposta. em 1964, no auge da Guerra Fria, o oficial encarregado Robert Jacobs lidera o esquadrão fotográfico da base Vandenberg da Força Aérea em Lompoc, na Califórnia. Robert Jacobs é uma das testemunhas mais importantes que já se apresentou, das Forças Armadas, de agências e até da NASA, com experiências relacionadas a eventos que parecem indicar uma presença extraterrestre aqui. De acordo com Jacobs, sua missão era filmar o teste de um míssil Atlas ao longo de seus três estágios de voo, na costa de Big Sur, horas ao norte de Los Angeles. O Atlas é um míssil balístico intercontinental, ou ICBM, projetado e construído pelo exército americano para transportar uma ogiva cem vezes mais poderosa do que a bomba de Nagasaki. O míssil do teste foi equipado com uma ogiva falsa. A missão dele era seguir o míssil desde a base de Vandenberg. O míssil foi disparado e ele o acompanhou. Ele cumpriu a missão como tinha sido ordenado. E o míssil falhou. Falhou misteriosamente. Segundo o tenente Jacobs, ele voltou a Vandenberg com o filme para ser revelado. Logo após o processamento, Jacobs recebeu ordens para se apresentar ao seu superior. Ele foi chamado ao escritório do seu superior, o Major Mansman, e havia dois homens à paisana lá para interrogá-lo sobre o que tinha acontecido. E eles mostraram o filme que ele tinha feito do míssil sendo disparado. E é aí que a coisa fica interessante. De acordo com o tenente Jacobs, nesse momento, uma nave em forma de disco entra em quadro. Ela manobra em torno do foguete, viajando a milhares de quilômetros por hora. E de repente, ele dispara um feixe de luz contra a ogiva na ponta do míssil. Ela se mexe e dispara de novo, se mexe e dispara de novo, e a ogiva despenca. Os agentes na sala levam o filme. E Jacobs ouve de seu superior que nunca mais deve comentar o incidente. Robert Jacobs e sua equipe podem ter observado uma presença alienígena defendendo seu território na costa do sul da Califórnia? Como a Batalha de 1942, este encontro expõe uma aeronave misteriosa aparentemente protegendo o limite entre a terra e o mar da Califórnia. Talvez o nosso encontro mais recente possa esclarecer o que as naves estão protegendo. Arquivo Confidencial O Portal Oculto de OVNIs Em 8 de novembro de 2010 ocorre um evento que abala Los Angeles. Um objeto não identificado sai do oceano e cruza os céus da cidade. Quando os militares foram questionados, eles não faziam ideia do que era, eles não conseguiram identificar o Pentágono que normalmente dá explicações para aparições de OVNIs. Dessa vez, não tinha nenhuma. Lembre-se de que há sempre uma diferença entre o que o exército diz que sabe e o que o exército realmente sabe. Tudo o que nós temos é a afirmação do exército de que eles não sabem de nada. Mas testemunhas, sem dúvida, viram um míssil saindo do Pacífico. Mas as imagens capturadas por moradores de Los Angeles revelam um segredo bem mais profundo. A origem do objeto é triangulada e ele teria sido lançado do centro do Triângulo do Diabo Ocidental, onde muitos acreditam existir um portal de OVNIs na costa de Los Angeles. O fascinante é que isso pode significar que existe uma base submarina no Oceano Pacífico ou na Baía de Santa Mônica ou em Redondo Beach, no sul da Califórnia. Isso tem implicações enormes porque quando as pessoas dizem como os OVNIs vêm e voltam do espaço sideral, a resposta é que não precisam, eles já estão em Los Angeles. é possível que haja uma base extraterrestre no fundo do mar próxima a Los Angeles? Nesse caso, por que ela nunca foi encontrada? Este portal de OVNIs seria a evidência de uma cidade alienígena na costa da Califórnia? Uma cidade que só agora foi descoberta? Em 2010, cientistas revelaram esta imagem térmica de estruturas descobertas no leito oceânico, na costa de Los Angeles. É uma foto de estruturas em forma de domo e a área inteira é do tamanho de um campo de futebol. Elas seriam parte de uma cidade alienígena sob o mar. A foto mostra exatamente o que seria necessário, uma estrutura grande o bastante para abrigar uma base ou até uma cidade. Los Angeles sempre foi conhecida pelas praias paradisíacas, mas no futuro pode ser conhecida como o lugar onde descobrimos alienígenas logo abaixo das ondas. O Vaticano, o epicentro da fé católica romana. Representando um sexto da população mundial, é uma das instituições mais antigas e poderosas do mundo. Seja como objeto de fé ou de polêmica, a mais recente e chocante envolve a participação desta Ordem Sagrada em uma das maiores conspirações da história. A Igreja está se preparando para aceitar a vida fora do planeta Terra como parte da criação. De acordo com ufólogos, autoridades do Vaticano possuem um conhecimento de vida extraterrestre e há séculos. Uma acusação tão explosiva e repleta de consequências que foi negada categoricamente por gerações de papas e cardeais. Mas, e se ela for verdadeira? Acredita-se até hoje que nem tudo foi revelado. Hoje, vamos revelar os segredos extraterrestres que os muros desta cidadela religiosa podem esconder, incluindo admissões chocantes de membros do clero e possíveis provas de vida extraterrestre supostamente ocultadas há séculos. Venha descobrir os segredos que o Vaticano guarda sobre alienígenas. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas detalhando cada encontro com extraterrestres agora vem a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre esses documentos confidenciais. descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas. Expondo os maiores segredos do planeta Terra. 2 de abril de 2005. Após o segundo papado mais longo da história, João Paulo II morre. Ele é celebrado como um dos líderes mais influentes do século XX. 8 de abril, 6 e 3 da manhã. Horas antes do funeral de João Paulo II, um objeto voador não identificado é gravado por uma câmera de segurança observando a Basílica de São Pedro. Seria este misterioso objeto prova de uma ligação entre o Vaticano e a vida extraterrestre? Uma ligação que, segundo teóricos e historiadores, existe desde a fundação da igreja. A possibilidade de a nave estar prestando homenagem ao Papa e ao seu povo é maior do que você imagina. Entre os segredos mais secretos da igreja católica está a crença em extraterrestres. Tórum, na Polônia, 1543. Nicolau Copérnico dá origem à astronomia moderna ao provar que a Terra gira em torno do Sol e não o contrário. Cinco anos depois, Giordano Bruno nasce em Nápoles, no sul da Itália. Bruno leva as teorias de Copérnico além, defendendo a existência de vida em outros planetas. Segundo a teoria de Bruno sobre o cosmos, os terráqueos não são as únicas pessoas no universo. A igreja não gostou muito dessa história. Em 1600, Bruno é condenado por heresia e queimado na fogueira. Ele é a primeira pessoa na história a ser executada pela igreja católica por crenças que incluem a possibilidade de vida extraterrestre. Mas Bruno foi sacrificado para cobertar um segredo que a igreja supostamente esconde há 1500 anos? Aquela igreja acreditava que nós humanos fomos feitos por Deus como centro de tudo. Nós fomos os primeiros e os únicos, mas o universo é muito maior. Existe muito mais coisa. Na verdade, possíveis ligações entre a fé católica e seres alienígenas são quase tão antigas quanto a própria religião. Objetos estranhos aparecem na arte cristã desde o século XV. Com frequência, os artistas colocam símbolos no céu, mas em alguns casos eles parecem discos voadores. Uma pintura, a Madonna com San Giovannino, retrata a Virgem Maria em primeiro plano e San Giovannino ao fundo olhando para o céu e ele vê uma nave claramente visível na pintura. Na Idade Média e ao longo da Renascença, eles pegavam eventos do presente e os retratavam nas pinturas. Essas eram coisas reais que as pessoas viam no céu. No Milagre na Neve temos um retrato de Jesus e Maria no alto e abaixo temos o que podemos descrever como uma frota de ovnis ou discos voadores diretamente abaixo deles. O Batismo de Cristo pintado em 1710 mostra o que parece ser um disco voador iluminando Jesus. A crucificação mostra um par de supostos ovnis. Seriam os objetos retratados nestas obras de arte registros de devoção religiosa ou evidência da ligação da igreja com espaçonaves e talvez com criaturas de outro planeta. Os discos recorrentes na história da arte cristã são idênticos a registros e relatos modernos de ovnis. Estariam os artistas retratando o que viram ou ouviram de testemunhas? E se os ovnis são vistos com tanta clareza ao longo da história por que a igreja nega sua presença? Estaria o Vaticano ocultando o conhecimento de vida extraterrestre? E só agora estamos descobrindo a verdade? É bem provável que algumas das experiências religiosas documentadas há séculos sejam, na verdade, de natureza extraterrestre. A seguir, o Vaticano investiga uma das aparições de ovnis mais famosas de todos os tempos e rompe o silêncio sobre a verdade extraterrestre depois que restos mortais alienígenas são supostamente encontrados sob a igreja. De imagens de espaçonaves na arte cristã a objetos não identificados sobrevoando a igreja, a associação do Vaticano com fenômenos extraterrestres é antiga, mesmo tendo executado defensores da existência de vida extraterrestre por heresia. Mas nenhuma ligação é mais forte do que o envolvimento do Vaticano em algumas das aparições de ovnis mais famosas da história. Arquivo Confidencial A aparição de Fátima 1917 O auge da Primeira Guerra Mundial Portugal tenta manter a neutralidade no conflito global. O país é tomado pelo medo e seu povo busca um sinal do que está por vir. Em 13 de outubro de 1917 em Fátima, Portugal, ocorreu uma aparição de ovni com mais de 70 mil testemunhas. Durante o evento, a chuva parou. Algumas testemunhas afirmam que as nuvens se abriram e o que foi descrito como uma nave em forma de disco desceu dos céus até a Terra. De acordo com as testemunhas, três crianças se aproximaram do objeto e testemunharam a aparição de uma linda mulher. A visão também incluiria um veículo brilhante em forma de globo derramando pétanas de rosas que desapareciam ao tocar o chão. De acordo com as meninas, a aparição lhes passou uma mensagem enigmática. Ao longo dos anos, elas afirmam que se tratava da Virgem Maria, mas é bem possível que tenha sido outra coisa. Aquela aparição, aquela visão, aquela entidade passou uma mensagem às três meninas. Era uma visão do futuro, uma profecia do futuro. A mensagem foi interpretada como um vislumbre de um futuro apocalíptico. Ela é repleta de espadas flamejantes e supostos demônios. Estaria o Vaticano escondendo o fato de que a mensagem é um alerta sobre uma invasão alienígena? Muitas informações a respeito de Fátima só vieram à tona no ano 2000. Até hoje, acredita-se que nem tudo foi revelado. se realmente foi uma mensagem de outro planeta, um alerta, muita gente pergunta, não devíamos saber? Visões, luzes no céu, aparições e mensagens de seres estranhos. Relatos de possível atividade ufológica continuam surgindo em todo o mundo. E segundo especialistas, eles são investigados pelo Vaticano. Em 2011, um grupo de pessoas na costa do Marfim, na África, viu uma luz no céu. E não era uma luz qualquer, era uma luz no céu em forma de losango. E ela era tão vívida, tão chamativa, que o grupo ficou hipnotizado pela luz. E isso mudou a vida deles. Recentemente, estas aparições não identificadas têm ocorrido com mais frequência. Peru, Brasil, Rússia e China, locais de alta atividade, relatam eventos que parecem tomar a forma de visões. Ao contrário de qualquer país, a Igreja Católica não tem fronteiras. São 1 bilhão e 200 milhões de seguidores espalhados pelo mundo. Uma gigantesca rede de olhos e ouvidos à procura do inexplicável. foi isso que convenceu o Vaticano a admitir publicamente a existência de vida extraterrestre? Arquivo Confidencial. Os Embaixadores Alienígenas do Vaticano. Nos arredores de Roma encontra-se Castel Gandolfo, uma propriedade satélite do Vaticano, usada como residência de verão do Papa e quartel-general dos astrônomos do Vaticano. Os dois grandes domos no telhado abrigam enormes telescópios que estudam os céus desde os anos 30. Os astrofísicos do Observatório do Vaticano se interessam pela questão da vida extraterrestre há um bom tempo. O Dr. Fionis do Observatório do Vaticano confirmou que é possível existirem inteligências extraterrestres. Em um universo tão grande, enorme, eu diria, com centenas de bilhões de galáxias e cada galáxia com cem bilhões de estrelas, provavelmente com planetas ao redor de muitas destas estrelas, é possível que a vida tenha evoluído da forma como conhecemos na Terra. Existe evidência sólida de que o Vaticano esconde alguma coisa? Bom, existe. Nós temos o próprio Vaticano declarando que se a vida extraterrestre existir, ela faz parte da criação divina. Mas a evidência mais pública surge em novembro de 2009 quando a Academia Pontifícia de Ciências, o Departamento Científico do Vaticano, organiza uma conferência com mais de 30 cientistas e líderes religiosos em Roma. O assunto? Vida em outros planetas, sua possibilidade e suas ramificações. É como se eles erguessem um luminoso dizendo os ETs são bem-vindos. Mas a maior bomba pode ser o que eles encontram abaixo do Vaticano. A seguir, um depósito de segredos do Vaticano que existe há 500 anos é aberto e novas e chocantes imagens podem revelar a descoberta definitiva, restos mortais de um ser extraterrestre. O Vaticano nega a existência de extraterrestres desde a criação da Igreja. Mas recentemente autoridades do Vaticano reconheceram publicamente a possibilidade de vida extraterrestre. Esta mudança drástica de política do Vaticano exige uma explicação. O que a Igreja sabe ou o que ela descobriu que a fez abandonar uma opinião de 3 mil anos? A resposta pode ser encontrada nos arquivos secretos do Vaticano. são milhares e milhares de tombos guardados há bem mais de mil anos. É maior do que o arquivo nacional americano. E de acordo com o Fólogos é aqui que o Vaticano mantém os relatórios das aparições de óvnis investigadas longe de olhares curiosos. Os arquivos secretos do Vaticano têm cerca de 96 quilômetros de prateleiras e mais de 32 mil arquivos. O que pode haver lá dentro? 1977. O presidente Jimmy Carter é um dos únicos presidentes americanos a alegar já ter visto um OVNI. Carter pretende divulgar toda a informação que o governo americano possui sobre a existência de alienígenas. Ele pede que a Biblioteca do Congresso levante dados sobre OVNIs junto a todas as fontes possíveis. mas quando os contatos da Biblioteca procuram o Vaticano requisitando os arquivos que contenham evidência de vida extraterrestre a igreja se recusa duas vezes. Mas os segredos escondidos no Vaticano não podem ficar enterrados para sempre. Agora novas evidências podem provar que o Vaticano está escondendo seres alienígenas do público. Arquivo Confidencial são os crânios alienígenas. Essa é uma história estranha. Em 1988 foi feita uma escavação embaixo da Biblioteca do Vaticano e um dos membros da equipe encontrou crânios estranhos. Eram crânios alongados e estendidos como nós imaginamos que sejam os crânios de um extraterrestre cinzento. As cavidades oculares grandes e inclinadas. O nariz e a boca relativamente pequenos. o crânio em forma de domo. As semelhanças entre sua estrutura e a cabeça de um alienígena cinzento a forma de vida extraterrestre descrita por testemunhas com mais frequência são óbvias. Mas por que haveria crânios sob o Vaticano? Se estes ossos falassem que histórias contariam? Após a descoberta dos crânios estranhos o Papa João Paulo e a guarda do Vaticano suspenderam todo o acesso ao local. O que o Vaticano está escondendo? E aqueles crânios foram levados aos arquivos secretos do Vaticano? A Igreja Católica teve mil e quinhentos anos para recuperar corpos de alienígenas em suas investigações de aparições misteriosas. Estes crânios podem ser os restos mortais de extraterrestres que moraram no Vaticano. O Vaticano foi construído sobre as ruínas da Roma Antiga. e embaixo do Vaticano há uma necrópole. Uma necrópole é um vasto cemitério. Então, pode haver crânios que datam não só do nascimento de Cristo há dois mil anos como da própria fundação de Roma. Talvez a melhor conclusão tenha sido expressada por uma freira que disse O que quer que estes restos mortais representem eles foram enterrados pelos bons padres por um bom motivo para serem esquecidos. Se as teorias se confirmarem o Vaticano conhece intimamente os segredos por trás da presença extraterrestre na Terra. Mas eles planejam divulgar esses segredos ao público. A Igreja está se preparando sem dúvida nenhuma para aceitar a vida fora do planeta Terra em outros mundos como parte da criação. Mas se o Vaticano planeja revelar a vida extraterrestre no futuro próximo qual descoberta a Igreja trará a público? E como o Vaticano lidará com estes seres alienígenas? Estas são questões éticas com as quais devemos estar prontos para lidar. O governo tem que pensar nessas coisas antes que aconteçam. Um evento global pode expor a verdade antes do que julgávamos possível. Nós vamos ver talvez em breve a descoberta de vida em Marte ou de que já existiu vida em Marte. E o Papa por necessidade terá que aceitar essa vida como parte da criação. Quando a verdade extraterrestre for divulgada a Igreja usará a oportunidade para converter mais fiéis ao catolicismo? Eles acreditam que Deus criou esse universo infinito que nós não somos o único formigueiro do deserto e o catolicismo estará na vanguarda como a religião mais aberta a novos fiéis. Se as teorias estiverem certas o Vaticano pode conduzir não só a Igreja Católica mas talvez toda a humanidade a um futuro compartilhado com uma sociedade extraterrestre. A Lua Por décadas nós sonhamos em viajar até ela imaginando quais segredos descobriríamos. Hoje mais de 40 anos após a aterrissagem evidências mostram que podemos não saber toda a verdade sobre o que ou quem a NASA encontrou na Lua. Tem algo estranho acontecendo na Lua e nós achamos que não é humano. Fotos adulteradas e encontros de astronautas com OVNIs e alegações de conspirações marcam as cinco décadas de história da NASA. O que os astronautas encontraram na Lua e o que trouxeram de volta para a Terra? Hoje vamos revelar o lado secreto das missões espaciais jamais visto pelo mundo. venha conhecer o que a NASA esconde sobre a Lua em Alienígenas. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas detalhando cada encontro com extraterrestres agora vem a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre esses documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas expondo os maiores segredos do planeta Terra. Criado em 1968 o programa espacial Apolo da NASA envia nove missões tripuladas à Lua. Os astronautas a bordo são os únicos seres humanos que já pisaram em outro mundo. eu tenho duas luas na minha cabeça eu olho para a Lua como qualquer outra pessoa que nunca esteve lá e... bom lá está ela eu sempre achei interessante mas de vez em quando eu penso em uma segunda Lua a que eu me lembro de ter visto de perto. Ufólogos acreditam há décadas que a NASA tem conhecimento de vida extraterrestre e talvez já tenha feito contato com ela e que a história da viagem à Lua não começa com uma decolagem e sim com uma queda 8 de julho de 1947 Roswell Novo México relatos de um OVNI acidentado abalam o país a força aérea responde imediatamente o que ela descobre muda o mundo para sempre um OVNI caiu em Roswell em 1947 nós recuperamos tecnologia corpos de um alienígena vivo uma entidade extraterrestre viva o que fizemos com isso durante a guerra fria a União Soviética e os Estados Unidos competiam em diversas frentes não necessariamente travando uma guerra com balas mas com tecnologia obviamente uma nave extraterrestre continha tecnologia muito exótica e seria de extrema importância para o exército americano nos 10 anos seguintes surgem invenções muito à frente do seu tempo a bomba de hidrogênio energia solar microchips lasers e o maior orgulho dos Estados Unidos as espaçonaves da NASA quando Kennedy propôs o objetivo nacional de levar um americano à lua a motivação era vencer os russos mas envolvia muito mais do que isso os avanços científicos gerados na tentativa de levar um homem até a lua eram algo que ia muito além de qualquer motivação política em 1964 a Ranger 7 foi a primeira espaçonave capaz de enviar imagens da superfície lunar a Ranger 7 transmite 4.308 fotos de um mundo extraterrestre que nunca vimos de perto a lua o que ninguém discute são algumas das fotos que não foram mostradas ao público podemos especular que ela transmitiu essas imagens para a terra e que elas mostravam estruturas artificiais na lua então havia pessoas nos Estados Unidos pelo menos cientes de que provavelmente havia bases alienígenas na lua quando a primeira viagem à lua se aproxima eventos estranhos e incomuns começam a ocorrer junho de 1965 transcrições de conversas entre a NASA e o astronauta James McDevitt da espaçonave Gemini podem revelar o primeiro contato com um OVNI no espaço de acordo com a transcrição da missão Gemini o astronauta McDevitt diz eu vi alguma coisa aqui em cima comigo mas quando eu estava me aproximando para tirar uma foto boa o sol me atrapalhou e eu perdi de vista tinha braços enormes saindo dela eu só vi por um minuto depois que os astronautas da missão Gemini começaram a ver coisas no espaço eles bolaram codinomes como fogo espantalho e até Papai Noel para descrever objetos que eles viam do lado de fora da nave em 24 de dezembro de 1968 a espaçonave Apolo 8 completa a primeira órbita ao redor da lua Muita gente desconsidera essa fala como uma referência ao Natal que estava praticamente chegando mas muitos outros dizem bom Papai Noel era um dos codinomes usados como forma de comunicar ao cabo canaveral que eles estavam vendo um ovni a seguir o homem caminha sobre a lua e descobre que algo o aguarda se os ufólogos estiverem corretos o domínio americano sobre a união soviética na guerra fria dependia principalmente de um objetivo levar um homem a lua e fazer contato com uma presença extraterrestre antes dos soviéticos se havia tecnologia exótica extraterrestre na lua isso sem dúvida alimentaria a nossa necessidade de chegar lá mais rápido para fazer a engenharia reversa dessa tecnologia e usá-la para os nossos propósitos se as teorias estiverem corretas o destino dos Estados Unidos e talvez da humanidade estava nas mãos de Neil Armstrong Buzz Aldrin e Michael Collins a tripulação da Apollo 11 Arquivo Confidencial o lado escuro da viagem à lua 16 de julho de 1969 a Apollo 11 é lançada o mundo inteiro está assistindo a missão levar humanos à lua pela primeira vez e segundo especialistas em ovnis fazer o primeiro contato com vida extraterrestre uma ideia assustadora a superfície da lua parece muito inóspita quase proibitiva é um lugar hostil um lugar assustador o que podem esconder as conversas entre os astronautas da Apollo 11 e o Capcom o centro de controle da missão no Texas de acordo com os ufólogos o momento mais importante ocorre quando a transmissão de Buzz Aldrin e Neil Armstrong é cortada subitamente por dois minutos supostamente nessa transmissão de áudio estão faltando dois minutos o que poderia haver nesses dois minutos circularam algumas transcrições não oficiais da comunicação dizendo basicamente que Armstrong e também Buzz Aldrin viram ovnis na lua essas transmissões foram interceptadas por radioamadores e basicamente divulgadas através de canais não oficiais diversos oficiais da NASA confirmam que essa foi realmente uma transmissão genuína de Neil Armstrong toda vez que examinamos a comunicação entre o Capcom e os astronautas no espaço eles usam dois canais o canal público para a troca de informações e o canal exclusivo a linha do departamento de defesa eles podem cortar a transmissão pública e manter uma comunicação segura entre os astronautas e o Capcom a NASA nunca confirmou que esta conversa ocorreu mas o próprio Buzz Aldrin veio a público afirmando que um objeto desconhecido foi avistado no exterior da Apollo 11 teriam Buzz Aldrin e Neil Armstrong sido os primeiros embaixadores humanos no espaço e encontrado alienígenas na lua é bem possível que a NASA soubesse desde o início que ao enviar pessoas à lua elas poderiam ter que fazer algum tipo de contato com outras inteligências avançadas quando Buzz Aldrin e Neil Armstrong pisaram na lua pela primeira vez eles ergueram uma bandeira americana e uma placa celebrando a missão mas também deixaram dois outros itens com uma mensagem um ramo de oliveira simbolizando a paz e um disco de silício nele estariam declarações de 73 líderes mundiais e os nomes de membros importantes do congresso e da NASA mas se a NASA nunca esperou fazer contato com a vida extraterrestre por que preparou estas ofertas de paz antes da viagem à lua o que isso significa para qualquer pessoa de cabeça aberta é que estamos cientes de uma presença extraterrestre e fizemos ofertas de paz aos ETs teria a Apolo 11 com suas mensagens de paz firmado uma aliança com uma raça extraterrestre que perdura até hoje ou aconteceu algo que impede a humanidade de retornar na minha opinião pessoal existem bases alienígenas na lua e por diversos motivos políticos as missões Apolo tinham que continuar acontecendo mas muitas pessoas que trabalharam na NASA afirmam que os alienígenas basicamente disseram esse é o nosso território não é o seu lugar nunca mais voltem a seguir missões mais recentes expõem a verdade por trás do contato de astronautas com ovnis e autoridades da NASA revelam o segredo por trás de fotos que nunca deviam ter sido divulgadas você não vai acreditar nos seus olhos a administração nacional de aeronáutica e espaço levou um homem a lua em 1969 um evento que também pode ter sido nosso primeiro contato com vida extraterrestre mas a evidência do que a NASA encontrou na lua está sendo protegida pela maior conspiração na história da exploração espacial arquivo confidencial o segredo alienígena da NASA missão de ônibus espacial STS-73 outubro de 1995 a astronauta Catherine G. Coleman está no laboratório espacial do ambiente de microgravidade da NASA quando informa algo ao Capcom é fascinante como a astronauta Coleman estava calma com aquilo porque ela não entrou em pânico é muito simples na nossa exploração do espaço os voos do ônibus espacial se tornaram comuns e as aparições de espaçonaves extraterrestres acompanhando as missões também se tornaram comuns a gravação é investigada por um congressista americano a NASA responde que o comentário foi apenas uma observação inofensiva eles também alegam que um avistamento era impossível pois o laboratório não possui janelas mas este diagrama do site da NASA mostra o contrário Catherine Coleman da STS-73 disse temos um objeto voador não identificado se você queria confirmação aí está eu acho que as últimas décadas provaram que a NASA está acobertando alguma coisa no que diz respeito a ligação entre OVNIs e os nossos astronautas mas o que? esta imagem parece uma simples fotografia da cratera Tycho na Lua tirada em 10 de julho de 2011 mas olhe com atenção simplesmente ajustando a exposição de fotos oficiais da NASA uma aparente conspiração torna-se clara O mais interessante nessa foto é que tudo parece relativamente normal mas aí nós chegamos a um ponto específico da foto a única forma de descrever é que ele parece ter sido coberto algo foi omitido eles removeram alguma coisa da foto que não queriam que nós fissamos esta adulteração pode conter algo que os ufólogos desconfiam desde o início provas de estruturas ou naves alienígenas escondidas na Lua bom o objeto apagado da cratera Tycho é do tamanho de um campo de futebol e pode ser qualquer coisa talvez uma base atualmente ocupada por alienígenas ou por alguma entidade que a NASA quer manter em segredo do público dando uma olhada nos relatórios elaborados nas vezes em que nós fomos a Lua e enviamos astronautas até lá eles relatam ter visto uma base extraterrestre é possível que tudo que fotografamos na Lua nunca tenha sido mostrado ao público em geral a fono 16 21 de abril de 1972 esta imagem mostra o astronauta John Young saudando a bandeira americana ao lado do veículo de exploração lunar o que ela não mostra torna-se mais claro com o ajuste da exposição existe uma foto muito famosa do astronauta John Young batendo continência atrás do ombro dele bem ao fundo há uma luz seria um OVNI um globo luminoso uma prova verdadeira de presença extraterrestre à esquerda de John Young à nossa direita há marcas de navalha essas marcas são sinais típicos de que alguém tentou eliminar alguma coisa da foto nesse caso específico algum editor de fotos da NASA tentou raspar a foto com uma navalha para eliminar a prova da presença alienígena na Lua o doutor Faruk Elbaz foi o diretor de treinamento de astronautas do programa Apolo por seis anos no controle da missão ele testemunhou pessoalmente alguns destes eventos incomuns uma das aparições mais intrigantes de algo que nós nunca descobríamos o que era e que achamos que seria fácil de descobrir ocorreu quando clarões na superfície da Lua foram vistos por quem metem na missão Apolo 16 um dos objetivos dessa missão era descobrir o quanto nós podíamos ver e fotografar na parte da Lua que não é iluminada pelo Sol quando Ken Mattingly começou a fazer isso ele disse acabei de ver um clarão se Elbaz está dizendo que o astronauta da Apolo viu algo que não entendemos e que isso nos leva a acreditar que esses clarões foram causados por ovnis eu acho que alguém na posição dele saberia melhor do que ninguém e acho que devemos dar atenção a isso mas os segredos mais profundos da conspiração podem não vir de autoridades da NASA recentemente um homem afirmou ter acessado os arquivos digitais da agência espacial para revelar o que podem ser as informações mais chocantes até agora seu nome é Gary McKinnon Gary McKinnon era um investigador de ovnis o que ele encontrou nos arquivos confidenciais da NASA foram evidências de que a NASA sabia dos ovnis os arquivos os arquivos supostamente revelados são o bastante para que o governo americano peça que ele seja extraditado de seu país a Inglaterra ele pode ser condenado a até 70 anos na prisão e a pagar 2 milhões de dólares em multas quando McKinnon veio a público com o que tinha encontrado ele falou de um documento que viu nos computadores da NASA chamado oficial não terráqueo se verdadeiro o documento pode ser evidência não apenas de vida extraterrestre na lua como de extraterrestres trabalhando na própria NASA não importa o que digam isso prova que a NASA não apenas sabe da presença de extraterrestres como também lida regularmente com essa presença se a NASA escondeu a existência de alienígenas na superfície lunar só aqueles que viram seus arquivos secretos sabem a verdade mas quando olhar para a lua novamente pergunte a si mesmo algo ou alguém pode estar olhando de volta para você dizem que estamos vivendo a era de ouro da tecnologia humana a humanidade foi da invenção do avião para a lua em menos de um século este progresso espantoso é apenas produto da inventividade humana ou recebemos ajuda de outro mundo já temos prova suficiente de que há um acobertamento de ovnis seria a inteligência alienígena responsável pelos maiores avanços da humanidade e ela poderia ser a causa da nossa ruína neste episódio exploramos a origem secreta de grandes conquistas científicas descubra conosco os segredos por trás das tecnologias alienígenas há um esforço global em andamento arquivos secretos escondidos do público por décadas detalhando cada encontro com extraterrestres agora vem a público estamos prestes a revelar a verdade sobre esses documentos confidenciais descobrir o que o governo não quer que você saiba este é o alienígenas expondo os maiores segredos do planeta terra 14 de junho de 2012 cidade de Washington os moradores ficam chocados quando veem o que parece ser um ovni sendo transportado na traseira de um caminhão centenas de ligações lotam as centrais de atendimento de emergência a cidade está dominada pela febre dos ovnis todos se assustaram porque de repente viram um objeto que estava enrolado em um tipo de cobertura e era exatamente igual a um disco voador o governo informa que se trata de um drone x47b uma aeronave de última geração mas essa tecnologia avançada seria fruto de uma inteligência de outro mundo se analisarmos a tecnologia militar que temos nos Estados Unidos ela parece mesmo ter saído de uma história de ficção científica mas esse não é o único tipo de tecnologia que tem origens intrigantes essa tecnologia teria se originado da inteligência alienígena para responder a essa pergunta temos que voltar à antiga Índia para as histórias de máquinas voadoras altamente avançadas conhecidas como Vimanas o primeiro relato sobre as Vimanas remonta a quase 2.500 anos ele fala de reis que viajavam em carruagens brilhantes vindas do céu carruagens que brilhavam como o sol e eram pilotadas por deuses é lógico supor que 3.000 anos antes de Cristo se uma nave surgisse no céu e pousasse e entidades saíssem dela elas seriam vistas como deuses mas seria possível como acreditam os teóricos da ufologia que os seres descritos por essa antiga civilização fossem na verdade de outro planeta no contexto moderno você pode analisar e concluir que esses seres não eram deuses não eram divindades e eles não voavam em estranhas carruagens de fogo na verdade é possível que fossem ovnis sobrevoando a terra essas descrições talvez sejam a primeira evidência da obsessão da humanidade por naves do espaço sideral mas estão longe de ser a última Abdos Egito dentro do Templo de Sete existem hieróglifos antigos imagens impressionantes que contam uma história que desafia a lógica e a história humana nas paredes desses edifícios egípcios parece haver representações hieroglíficas de aeronaves comuns tem um helicóptero um tipo de avião e o que parece ser um submarino qual seria a explicação a inspiração para a nossa tecnologia viria de uma inteligência extraterrestre estes antigos relatos seriam avistamentos de ovnis ou como acreditam alguns especialistas seriam os primeiros esboços de uma tecnologia que só seria inventada 3 mil anos mais tarde eu me pergunto se essas máquinas voadoras realmente existiram no Egito antigo eles mesmos as teriam construído ou ela seria uma prova de que havia ovnis na terra há milhares de anos mas a evidência mais sólida da inteligência alienígena estaria na tecnologia que usamos diariamente a seguir as maiores invenções do nosso tempo teriam sido roubadas de uma espaçonave alienígena e os segredos que descobrimos poderiam ser o começo do fim de toda a humanidade propulsão a jato engenharia genética ciência da computação como é possível que os maiores saltos tecnológicos da história humana tenham acontecido em cerca de 6 décadas mas seriam visitantes de outro planeta os responsáveis por nossa súbita evolução se as teorias ufológicas estão corretas a resposta talvez esteja no maior acobertamento de ovnis do século 20 e nos eventos que ocorreram no dia seguinte a Roswell Arquivo Confidencial o dia seguinte a Roswell 1947 Roswell Novo México uma pacata cidade norte-americana que abriga uma base da força aérea no começo de julho tropas investigam relatos de um disco voador que caiu no deserto inóspito supostamente o local logo foi isolado mas não antes de soldados bombeiros e moradores da cidade declararam ter visto uma nave alienígena com seus ocupantes mortos mas essas histórias são verdadeiras logo depois que os destroços foram encontrados em Roswell Novo México a força aérea se pronunciou e disse que tinha capturado um disco voador os jornais publicaram a história as estações de rádio só falavam do incidente a relação entre o evento de Roswell em julho de 1947 e a tecnologia alienígena é muito complicada este documento de 1950 do arquivo do FBI pode provar não só que o disco voador foi encontrado no deserto do Novo México mas que havia três corpos dentro da nave vestidos com roupas metálicas os militares sabiam que o disco voador que encontraram era uma tecnologia de outro planeta e se sabiam o que foi feito com a nave apreendida este é o hangar 84 foi para cá e a nave e os corpos foram trazidos para este hangar teve muita atividade aqui nessa área a nave foi guardada dentro do hangar e os corpos foram alinhados tinha cinco deles o que aconteceu depois do episódio em Roswell bom para começar foi totalmente acobertado e continuaria assim pelos próximos 31 anos mas outras coisas aconteceram nas décadas seguintes a tecnologia militar dos Estados Unidos começou a avançar foguetes mais rápidos máquinas mais sofisticadas em menos de uma década o país enviou um homem ao espaço e 20 anos depois de Roswell um homem pisou na lua pense no avanço tecnológico que aconteceu depois de Roswell nas fibras ópticas nos circuitos integrados tecnologia stealth etc todas essas coisas aconteceram pouco tempo depois de Roswell o exército nunca reconheceu ter roubado tecnologias de naves alienígenas mas isso só durou até o mundo ser apresentado ao coronel Philip J. Corso o coronel Philip Corso morreu em 1998 mas antes de morrer ele escreveu um livro chamado o dia seguinte a Roswell em que ele descreveu como a nave caiu em Roswell era um fato em que a nave foi recuperada junto com corpos alienígenas e depois ele foi encarregado de descobrir como fazer a engenharia reversa dessa tecnologia para podermos usá-la o coronel Corso um oficial altamente condecorado é considerado o primeiro na história a revelar a ligação entre o exército norte-americano e os extraterrestres durante a sua carreira militar ele atuou como chefe do escritório de tecnologia estrangeira do pentágono ele deixou claro que enquanto estava lá um dos projetos que ele acabou supervisionando envolvia a tecnologia alienígena da nave que caiu em Roswell eles queriam saber se havia alguma forma de se beneficiar aproveitando o hardware da nave nos lugares certos pelo que se sabe Corso recebeu restos de circuitos de computador sistemas de propulsão tecido indestrutível e um estranho dispositivo de cabeça segundo ele mesmo conta Corso foi encarregado de desenvolver um programa para pesquisar e desenvolver a tecnologia alienígena pelo que parece empresas como Lockheed Martin Leighton essas corporações enormes receberam a tecnologia e ouviram peguem essas coisas façam engenharia reversa devolvam e vão poder ficar com as patentes dessa tecnologia e lucrar com isso e em troca o que o governo norte-americano ganhou armamentos e controle mas as descobertas geradas pela tecnologia alienígena teriam vencido as guerras do passado e do presente e venceriam também conflitos futuros a seguir dos feixes de partículas a área 51 a tecnologia dos dias de hoje se originou de extraterrestres mortos vamos revelar os projetos secretos que nunca foram divulgados até agora divisões antigas de projetos futuristas a máquinas incrivelmente sofisticadas os saltos tecnológicos do passado da humanidade teriam sido invenção de uma avançada raça alienígena e um segredo supostamente guardado pelo governo norte-americano por mais de 60 anos já temos provas suficientes de que o governo pratica o acobertamento de ovnis mas a pergunta é o que eles estão acobertando alguns destroços de Roswell teriam sido levados a uma instalação militar secreta mas sua existência seria negada pelo governo até 1995 uma base conhecida como Área 51 a Área 51 é uma instalação militar ultra secreta cerca de 145 km a noroeste de Las Vegas levada algumas pessoas chegaram a admitir que trabalharam dentro dessa base onde havia muitas operações em andamento que incluíam engenharia reversa de tecnologia alienígena o governo nunca revelou a finalidade exata mas é óbvio que testes com armamentos e o desenvolvimento de tecnologias avançadas aconteciam lá o lugar é tão surreal que foi apelidado de Dreamland terra dos sonhos arquivo confidencial tecnologia da Dreamland nos anos 50 e 60 durante a guerra fria um dos fatores decisivos estava nas mãos das pessoas que desenvolviam as tecnologias stealth muitos relatos de OVNIs dizem que essas naves não são visíveis no radar então é óbvio que eles têm algum tipo de tecnologia stealth e é possível que a nave encontrada em Roswell também tivesse esse tipo de tecnologia segundo as teorias ufológicas o exército norte-americano trabalhou com fornecedores do governo para adaptar a tecnologia em 1958 uma década depois de Roswell a Lockheed Corporation anunciou a Oxcart A-12 uma aeronave que surgiu de repente com uma tecnologia que a deixava invisível ao radar inimigo talvez da mesma forma que os discos voadores de Roswell ficassem invisíveis para nós o mais incrível sobre a tecnologia do projeto Oxcart e a criação do A-12 é o revestimento externo de toda a aeronave na verdade ele absorve e também consegue refletir as ondas do radar o que torna o avião invisível essa é realmente uma tecnologia stealth de ponta este projeto de última geração foi inspirado no disco voador supostamente encontrado no Novo México e outros avanços teriam vindo dos corpos ou das roupas metálicas que teriam sido encontrados dentro dessa nave um dos maiores mistérios dos seres que foram encontrados em Roswell é um estranho tipo de fibra o mais estranho é que aquelas criaturas não tinham colocado aqueles macacões não havia zíperes não havia botões parecia que eles tinham sido envolvidos pelos trajes que material eles estavam vestindo isso foi analisado por diversos centros de pesquisa e eles começaram a trabalhar em um tipo de material fibroso que era tão forte que podia deter balas e esse material ficou conhecido como Kevlar coincidentemente a empresa de engenharia química Dupont lançou o Kevlar em 1971 ele seria cinco vezes mais resistente que o aço a prova de balas e leve o bastante para ser usado como vela de barcos mas a influência extraterrestre pode ir muito além do que foi encontrado na nave a tecnologia alienígena também teria sido encontrada dentro dos corpos dos extraterrestres outro tipo de tecnologia que veio do incidente de Roswell na verdade foi achada nos corpos dos alienígenas é a visão noturna os médicos militares teriam descoberto a tecnologia de visão noturna durante uma necropsia nos extraterrestres segundo uma testemunha um médico teria removido um cristalino de um dos alienígenas mortos no acidente quando eles tiraram o cristalino conseguiram ver imagens no escuro ele era um dispositivo de absorção de luz era a visão noturna essa teoria destaca que um dos detalhes mais fascinantes da tecnologia alienígena é o que ela pode nos ensinar sobre a vida extraterrestre o que mais podemos aprender com uma tecnologia mantida em segredo uma das coisas mais significativas que o curso descobriu sobre essa tecnologia que não havia controles na nave segundo o curso a nave alienígena não era pilotada por mãos extraterrestres ela era pilotada por seus cérebros uma coisa que o curso descobriu é que tinha um capacete entre os destroços de Roswell e que os sensores que estavam espalhados por esse capacete correspondiam a saliências na cabeça dos ETs e era assim em que eles pilotavam a nave se máquinas controladas pelo cérebro parecem ficção científica prepare-se para mudar seus conceitos o que os cientistas fizeram nos últimos 30 anos foi encontrar formas de ligar os eletrodos do capacete diretamente no cérebro das cobaias do teste o fato de o governo trabalhar numa tecnologia que permite que os sensores leiam o cérebro dos pilotos e traduzam isso em controles de navegação para um voo totalmente automático parece ficção científica mas é fato científico mas a maior descoberta de todas seria na verdade um novo elemento uma das histórias dizia que durante a engenharia reversa havia um elemento chamado elemento 115 que era crucial para a compreensão da propulsão alienígena tudo estava ligado a esse ovni capturado que eles escondiam na área 51 recentemente os cientistas batizaram o elemento 115 como unum pentium mas se esse elemento é mesmo de outro mundo qual seria o seu poder a inteligência extraterrestre pode ter acelerado as invenções da humanidade mas temos que nos perguntar se estamos preparados para usá-la se não a única saída para a sobrevivência do planeta terra talvez seja continuar a esconder algumas das tecnologias alienígenas a cada ano milhares de pessoas em todo o mundo relatam encontros estranhos e incomuns com visitantes de outro planeta elas descrevem naves misteriosas no céu e histórias apavorantes de abdução algumas são fantasiosas mas as histórias que você verá neste episódio podem ser reais dez incidentes historicamente registrados foram investigados e serão explicados dez experiências tão estranhas que a única explicação só pode ser de outro mundo conheça os dez mais famosos incidentes onde pessoas entraram em contato com alienígenas há um esforço global em andamento arquivos secretos escondidos do público por décadas detalhando cada encontro com extraterrestres agora vem a público estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais descobrir o que o governo não quer que você saiba este é o alienígenas expondo os maiores segredos do planeta terra de todos os incríveis eventos extraterrestres relatados em todo o mundo somente dez são tão impressionantes que figuram em nossa lista de incidentes ufológicos mais importantes de todos os tempos começamos a contagem regressiva com uma viagem a um lugar cujo nome já diz tudo número dez o triângulo das bermudas em cinco de dezembro de 1945 uma esquadrilha de cinco aviões bombardeiros avanjer com 14 tripulantes estavam numa missão de treinamento sobre o oceano atlântico perto das bermudas numa área chamada triângulo das bermudas e isso foi na mesma época no final da segunda guerra mundial em que pilotos de caça norte-americanos viram bolas de luz flutuantes que foram chamadas de full fighters quase no final do treinamento a torre de controle do aeroporto naval de Fort Lauderdale recebeu várias ligações dos pilotos eles estavam assustados e desorientados as transmissões confusas eram estranhas e depois foram cortadas a tripulação de 14 homens e os cinco aviões desapareceu e nunca foi encontrada se esse foi um contato imediato se apareceu um ovni e afetou os aviões então esse evento seria a maior abdução alienígena da história tudo o que sabemos é que os aviões sumiram sumiram em pleno ar assim como outros aviões ao longo dos anos apesar de não haver provas mais de 750 pessoas que passavam pelo Triângulo das Bermudas teriam desaparecido se elas foram abduzidas por alienígenas então o Triângulo das Bermudas é o local com maior atividade extraterrestre do planeta a seguir a noite em que entramos em guerra contra um ovni número 9 a batalha de Los Angeles em 24 de fevereiro de 1942 logo depois de os Estados Unidos entrarem na segunda guerra mundial 100 mil pessoas viram quando uma aeronave desconhecida invadiu o espaço aéreo de Los Angeles mil e quatrocentos projetos antiaéreos foram disparados contra o objeto mas ele continuou no ar sem sofrer danos por causa de todo o caos que esse incidente causou com todos aqueles disparos de artilharia no mar cerca de cinco pessoas morreram no ataque uma das coisas mais significativas dessa história que foi uma das primeiras vezes que as forças armadas negaram a possibilidade de um ovni e continuaram a fazer isso O exército alega que o objeto era um balão meteorológico mas não explica porque o equipamento não sofreu nenhum dano A maior força militar do mundo não conseguiu derrubar um balão meteorológico perdido ele ficou parado no céu por quase uma hora e eles não conseguiram derrubá-lo Eles não sabiam naquela época mas o que as pessoas presenciaram naquela noite foi provavelmente o primeiro avistamento em massa de um ovni nos Estados Unidos Número 8 O Astronauta de Solway Firth 23 de maio de 1964 Cúmbria, Inglaterra Um pai leva sua filha a um parque perto da tranquila enseada de Solway Firth Ele tira uma foto da garotinha mas quando o filme é revelado ele faz uma descoberta perturbadora O Jim Templeton tirou uma série de três fotografias da filha dele Em duas das fotos nada de estranho apareceu Mas na terceira foto tinha uma imagem bastante estranha Alguém de branco vestindo um tipo de traje espacial com capacete bastante visível ao fundo A foto era tão intrigante que a Kodak chegou a oferecer um prêmio em dinheiro a quem conseguisse provar que a imagem era falsa Mas esse prêmio nunca teve um ganhador Até hoje a identidade desse ser estranho é um mistério A seguir A contagem regressiva continua com um OVNI que se choca contra a Terra Seres extraterrestres perseguem a polícia E depois o principal contato imediato que deixará você sem palavras De seres alienígenas à espreita a abduções em massa no Triângulo das Bermudas Os dez contatos imediatos mais famosos de todos os tempos têm o poder de chocar e apavorar Mas a contagem regressiva só está começando Continue descobrindo os casos ufológicos mais impressionantes de todos os tempos Número 7 O Incidente de Roswell O Incidente de Roswell se tornou um dos maiores e mais famosos casos ufológicos do mundo Mas poucas pessoas sabem os fatos verdadeiros ligados a esse caso 8 de julho de 1947 A base da Força Aérea de Roswell informa que recuperou um disco voador caído em um rancho perto da cidade no Novo México A história imediatamente domina o noticiário nacional Dias depois o exército retifica a declaração alegando que o que seria um disco voador não passava de um balão meteorológico A história simplesmente não colou Soldados afirmaram publicamente que foram encarregados de recuperar os destroços de um disco caído Eles transportaram corpos de alienígenas e até um ser ainda vivo foi levado E isso caiu como uma bomba Em abril de 2011 o FBI finalmente decide liberar um documento de 1950 Ele descreve que discos voadores foram encontrados no deserto do Novo México E que corpos de um metro foram encontrados no local da queda Essa talvez seja a prova final que pode confirmar a veracidade do incidente de Roswell Roswell talvez seja a queda de um OVNI mais importante da história norte-americana Mas o nosso próximo contato imediato causou um grande impacto do outro lado do mundo Número 6 O artefato alienígena russo Em 29 de janeiro de 1986 em Daunekorsk na Rússia centenas de pessoas testemunharam o raio vermelho atravessar o céu e atingir uma montanha conhecida como Monte 611 O que os investigadores descobrem no local do impacto são provas irrefutáveis de que alguma coisa se chocou contra a encosta e desapareceu Depois que o objeto caiu tudo o que sobrou foi uma cratera de 3 metros de diâmetro e estranhas contas de vidro escuras Onde estava todo o resto? Qual era a origem dessas estranhas contas de vidro? Análises químicas revelam que as contas continham quantidades expressivas de elementos raros da Terra Mas isso não é tudo Os russos fizeram vários testes com esses objetos e os pesquisadores e cientistas revelaram que essas contas tinham propriedades físicas estranhas Eles disseram que elas não eram visíveis no radar Uma das contas até desapareceu bem na frente deles Alguns desses pesquisadores disseram que essas contas tinham propriedades antigravitacionais A origem das contas de vidro ainda é um mistério Hoje elas estão guardadas em uma instalação particular em Las Vegas Nevada De repente ele viu um disco atravessar o céu e desaparecer e desaparecer sobre uma colina Zamora sai da estrada e encontra uma enorme nave circular pousada no deserto Ele para a 180 metros dela Quando ele sai do carro ele nota a presença de dois seres ao lado da nave vestidos de branco Ele viu dois seres baixos fora da nave Quando eles perceberam que ele estava olhando parece que eles ficaram assustados Aí eles se viraram e voltaram para dentro do OVNI Imediatamente a nave decola e avança na direção de Zamora Ela passa sobre sua cabeça e se afasta O disco passou bem perto da cabeça dele Ele até desenhou um símbolo que viu na parte de baixo da nave Investigadores da Força Aérea Norte-Americana e do FBI vão até o local Eles descobrem que a areia está queimada e derretida As impressões no solo não são muito diferentes das deixadas na Lua por uma espaçonave Um dos fatos mais importantes do incidente de socorro é a própria testemunha Ele era muito respeitado e não havia motivo para ele colocar o emprego e a reputação em risco para falar de um OVNI Se for real o avistamento de Lones a Moura pode ser um dos primeiros contatos imediatos registrados da história da ufologia moderna O avistamento de Lones a Moura é o número 5 na nossa contagem regressiva de encontros famosos com alienígenas Mas espere até ver o que vem a seguir De mensagens extraterrestres a abduções apavorantes e vídeos de alienígenas Se você acha que sabe qual é o contato imediato número 1 de todos os tempos prepare-se para uma surpresa Não perca os últimos 4 no próximo bloco Esta é a contagem regressiva dos 10 contatos imediatos mais famosos de todos os tempos Você viu histórias chocantes de avistamentos acobertamentos e quedas de OVNIs Mas você nunca acreditaria no próximo evento e em quem ocupa o topo de nossa lista Acompanhe a contagem regressiva final com o número 4 As luzes de Fênix 13 de março de 1997 A cidade inteira de Fênix no Arizona fica paralisada diante de uma visão incrível no céu Milhares de pessoas estavam aproveitando uma noite muito bonita olhando para o céu para ter um vislumbre do cometa Hale Bomb Mas elas também viram umas luzes umas esferas brilhantes em uma formação em verde cerca de 3 quilômetros de diâmetro E milhares de pessoas na sexta maior cidade dos Estados Unidos na época descreveram os mesmos objetos estranhos O exército dos Estados Unidos decidiu se pronunciar e disse que as luzes de Fênix não passavam de sinalizadores disparados por jatos militares nos arredores da base aérea de Luke Mas tem um problema Protegido pela lei de liberdade de informação eu solicitei todos os documentos ligados a qualquer disparo de sinalizadores na noite de 17 de março Eles mostraram algo muito estranho A base aérea de Luke não disparou nenhum sinalizador A explicação deles não é confirmada Não podemos explicar as luzes de Fênix até hoje e o exército nem comenta Estas luzes incríveis foram noticiadas como um dos maiores avistamentos em massa da história Mas o protagonista do próximo caso ficou famoso por um contato ainda mais imediato quando foi abduzido e levado a bordo de uma nave alienígena O contato imediato do Travis Walton é um dos eventos ufológicos mais incríveis da história 5 de novembro de 1975 Éramos um grupo de sete homens a gente estava trabalhando nas montanhas na floresta Estava quase escuro e Walton e seus colegas de trabalho voltavam para casa atravessando a floresta abaixo Sid Graves quando viram uma luz no meio das árvores Eu saí do carro e fiquei parado lá olhando para ela O som ficou mais alto e ela começou a se mover e fazia um tipo de movimento oscilante De repente alguma coisa me atingiu Quando eu dei por mim estava recobrando a consciência mas estava sentindo muita dor Eu vi uns seres em cima de mim e quando eu finalmente consegui enxergar melhor eu vi essa criatura que olhava para mim Eu mal podia me mexer O meu braço estava muito pesado e eu estava muito fraco Do que você está fazendo? Bota aqui! Os amigos de Walton ficaram chocados quando ele desapareceu na floresta Mas ficaram ainda mais quando ele reapareceu dias depois Eu não sei quanto tempo se passou e eles falaram Passe a mão no rosto Eu fiz isso e vi que tinha uma barba de uma semana e eu fiquei muito chocado quando eles disseram que eu sumi por cinco dias O que Travis Walton vivenciou foi um contato imediato de quarto grau Um contato alienígena real com abdução Mas o protagonista do nosso número 2 não só fez contato com um OVNI como também trouxe uma mensagem Número 2 O código alienígena Em 26 de dezembro de 1980 Oficiais da base aérea de Bentwaters na Inglaterra entraram na floresta Randolson para investigar uma série de luzes onde o radar indicou a possível queda de uma aeronave Depois de entrar na floresta o sargento Jim Penniston e uma equipe pequena de soldados viram um OVNI que pousou bem diante deles Ele se aproximou da nave e colocou a mão sobre a superfície Mas quando fez isso Penniston ficou paralisado enquanto um código misterioso foi transmitido para sua mente Uma comunicação telepática Houve uma explosão de luz branca e eu não vi nada eu fiquei cego eu só via 11 zeros piscando Somente 30 anos depois é que outra testemunha John Burroughs viu o código e percebeu o que Penniston tinha recebido Nós abrimos o caderno e ele chegou numa página cheia de 11 zeros Eu dei uma olhada e falei isso é código binário A equipe decifrou o código que revelou uma mensagem chocante Exploração da humanidade Depois coordenadas de latitude e longitude e contínuo para o avanço planetário Esta mensagem alienígena pode revelar os segredos do futuro da humanidade ou de seu passado Mas nosso próximo relato chocante pode nos colocar frente a frente com seres alienígenas Número 1 Os verdadeiros homens de preto Em 14 de outubro de 2008 o gerente de um hotel de Niagara Falls comunicou ter visto um ovni para as autoridades locais Mas esse era só o começo No dia seguinte o gerente recebeu ligações desesperadas dizendo que dois homens não humanos tinham entrado no hotel As testemunhas disseram que esses dois indivíduos não tinham cílios nem sobrancelhas Eles não piscavam Uma pessoa disse que era como se pudessem ler a sua mente Eles eram os homens de preto Como todos os outros contatos imediatos este pode nos aproximar mais da vida alienígena do que jamais imaginamos E é por isso que eles ocupam a lista dos 10 contatos imediatos mais importantes de todos os tempos As imagens que você verá a seguir são reais Este programa pode não ser adequado a alguns telespectadores Durante anos ouvimos as histórias arrepiantes sobre abdução alienígena Vítimas foram arrancadas de suas camas na calada da noite torturadas e submetidas a experimentos Eles te levam e você some Ninguém sabe Mas alguns abduzidos acreditam que seus captores alienígenas deixaram alguma coisa para trás Evidências assustadoras cirurgicamente inseridas em sua própria carne Um implante alienígena E neste episódio vamos conhecer o médico que os extrai O que você vai ver são incríveis imagens reais de um cirurgião que retira implantes alienígenas em ação A remoção de um objeto extraterrestre e a explicação científica que poderia revelar o objetivo da abdução alienígena no planeta Terra Essas coisas não são desse mundo Prepare-se para conhecer os segredos extraterrestres mais importantes já revelados Conheça agora o mistério por trás destes implantes alienígenas Há um esforço global em andamento Arquivos secretos escondidos do público por décadas detalhando cada encontro com extraterrestres agora vem a público Estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais Descobrir o que o governo não quer que você saiba Este é o Alienígenas Expondo os maiores segredos do planeta Terra Pausa Nose Califórnia É só mais um dia normal na ANS Research Incorporated O Dr. Roger O'Leary se prepara para operar um paciente Mas esta cirurgia é diferente de tudo que você já viu Este paciente tem um corpo estranho dentro dele Algo que ele e o médico não acreditam ser do nosso planeta A cirurgia foi planejada para remover um implante alienígena E as imagens que você vai ver são reais Implantes alienígenas são muito raros mas foram relatados por vários abduzidos Segundo eles os implantes são pequenos e geralmente são metálicos Na verdade eles costumam aparecer em radiografias como objetos metálicos e podem ser encontrados em qualquer parte do corpo nos braços nas pernas e até mesmo no cérebro no meio do cérebro O Dr. Lear dedicou sua vida a pesquisar e investigar implantes alienígenas Eu sou o Dr. Roger Lear e a minha especialidade é a cirurgia podiátrica Eu dediquei os últimos 30 anos da minha vida a remoção de objetos de pessoas que foram abduzidas Conhecido mundialmente por seu trabalho o Dr. Lear acredita que esses objetos são inseridos nos seres humanos por extraterrestres e os achados de suas operações falam por si Mas como esses pacientes supostamente receberam esses implantes durante um contato imediato de quarto grau Os avistamentos de OVNIs geralmente são classificados em uma escala de contatos imediatos Um contato imediato de primeiro grau é quando você tem uma testemunha ou múltiplas testemunhas que avistam um objeto no céu Um contato imediato de segundo grau é quando você vê o objeto e também as evidências físicas deixadas por ele No contato imediato de terceiro grau você não só vê o objeto e as evidências deixadas mas também os ocupantes dentro ou fora do OVNI Mas um contato imediato de quarto grau acrescenta um elemento apavorante A testemunha é abduzida por seres alienígenas Os relatos de abdução alienígena explodiram durante o século XX Mas as evidências indicam que isso tem acontecido há milhares de anos e continua acontecendo até hoje Estudos ufológicos calculam que 4% da população mundial quase 280 milhões de pessoas já sofreram uma abdução alienígena Mas apenas metade desse grupo teria consciência do que ocorreu Só porque você não se lembra de uma abdução terrível no passado não significa que ela não tenha acontecido Muitas coisas acontecem na mente humana quando fechamos os olhos Nós temos sonhos nós temos pesadelos nós temos terrores noturnos Eles estão só dentro da nossa cabeça ou tem outra coisa acontecendo Segundo alguns especialistas as abduções podem ocorrer quando estamos mais vulneráveis Mas há quanto tempo isso está acontecendo com a raça humana? No século XIX sonhos apavorantes eram atribuídos a seres demoníacos que surgiam durante a noite e eles vinham para perturbar o nosso sono Mas esses seres são mais do que folclore? Essas visões seriam antigos avistamentos de alienígenas que nos visitavam durante o sono? Imagine você acorda no meio da noite e não consegue mexer as pernas e os braços você mal consegue respirar e sente uma pressão no peito como se uma força estranha o pressionasse Você está morto de medo mas está totalmente impotente Você está sozinho está escuro e você está vulnerável Eles podem fazer isso Eles entram sem você ouvir nada porque você está dormindo inconsciente E eles chegam te imobilizam Você acorda mas já te pegaram E é assim Eles te levam e você some Desde que era criança Mark Routley revela ter sido visitado e submetido a experimentos por criaturas alienígenas Três entidades estavam no quarto Eu via todas ao meu redor e eu estava totalmente consciente totalmente acordado Mas paralisado de medo Eu não sei se eles fizeram alguma coisa para me imobilizar Eu realmente não sei Mas é disso que eu me lembro Só sei que alguma coisa foi inserida no meu ouvido e foi isso Eu estava acordado Mas nem todos os experimentos alienígenas acontecem dentro da casa da vítima Alguns dos abduzidos mais famosos de todos os tempos foram levados a bordo de naves alienígenas para experimentos terríveis E eles têm as cicatrizes para provar A seguir Relatos em primeira mão de experimentos extraterrestres levam a um evento incrível A remoção cirúrgica de um implante alienígena real Durante décadas as pessoas relataram encontros inexplicáveis com alienígenas Levadas durante a noite contra sua vontade Arrancadas da cama e submetidas a terríveis experimentos Mas elas foram abduzidas por seres alienígenas? Uma abdução alienígena típica geralmente acontece à noite A testemunha está dormindo na cama e tem algum tipo de experiência Às vezes ela começa com a visualização de um alienígena Outras vezes ela não ouve vê ou sente que está sendo levada Vídeos como este de Pensacola, Flórida supostamente mostram um ser de aparência alienígena entrando no quarto da vítima momentos antes da abdução Segundo a vítima ele acreditava que estava sendo abduzido Então ele montou uma câmera para registrar provas do que estava acontecendo Se esse vídeo é real Então estamos vendo um alienígena se aproximar de uma vítima adormecida Muitas pessoas alegam que esses vídeos de ETs são falsos e podem ser mas você não pode questionar provas materiais Outra coisa que faz um relato de abdução ser verossímil ou valioso são múltiplas testemunhas Vamos tomar como exemplo o caso do Travis Walton Arquivo confidencial A abdução de Travis Walton O caso de Travis Walton virou notícia em 1975 Na noite de 5 de novembro ele estava dirigindo para casa com vários amigos que trabalhavam na floresta Apache Seed Graves no Arizona Éramos um grupo de sete homens a gente estava trabalhando nas montanhas na floresta Quando ele vê uma luz estranha na floresta eles param o carro Walton desce e se aproxima No mesmo instante alguma coisa me atingiu Quando dei por mim eu vi uns seres em cima de mim e quando finalmente consegui focalizar eu vi uma criatura que olhava para mim e eu estava fraco Dias depois Walton reapareceu em estado de choque e confuso Eu não sei quanto tempo se passou e eles falaram passe a mão no rosto e eu fiz isso e vi que tinha uma barba de uma semana e eu fiquei muito chocado quando eles disseram Você sumiu por cinco dias O fenômeno que Walton vivenciou é conhecido na comunidade de abduzidos como lapso de tempo O lapso de tempo é um elemento importante do fenômeno da abdução As pessoas contam que estavam dirigindo quando viram uma coisa estranha e quando caem se passaram 20 minutos ou então duas horas em alguns casos até dias Mas só porque a vítima sofreu um lapso de tempo durante a abdução não significa que lembranças as aterrorizantes não voltarão para assombrá-la Arquivo confidencial Lembranças de uma abdução Neste vídeo a especialista em hipnoterapia Yvonne Smith conduz uma regressão hipnótica O homem que recorda sua abdução sofreu recentemente um lapso de tempo Os impactos mentais dessas supostas abduções podem revelar o que acontece a bordo das naves alienígenas Mas alguns casos também são caracterizados por evidências mais físicas Muitas vezes quando um abducido acorda alguns dias depois da experiência ele encontra marcas estranhas no corpo que não estavam antes lá Geralmente são bem profundas como se alguém tivesse cortado um pedaço de carne mas elas logo cicatrizam e o aparecimento súbito dessas marcas e o processo de cicatrização desafiam a explicação médica os médicos têm estudado essas cicatrizes na esperança de descobrir a finalidade dessas abduções intrigantes Mas a pista definitiva para entender os objetivos dos alienígenas estaria escondida no próprio corpo de suas vítimas Quando se lida com provas físicas em casos de abdução você não acha só as cicatrizes e as evidências físicas fora do corpo você também acha mais evidências dentro do corpo Encontrado dentro do corpo de alguns abduzidos a um objeto estranho sem uma explicação para sua finalidade ou origem Estes objetos poderiam ser o que médicos e investigadores chamam de implantes alienígenas Se os implantes alienígenas são essenciais para entendermos a experiência de abdução então o médico que está removendo esses implantes é fundamental para essa compreensão A seguir o resultado de uma cirurgia para a remoção de um implante alienígena e o cirurgião que fez o procedimento revela qual seria a verdadeira finalidade desses objetos extraterrestres As abduções alienígenas são um tema recorrente em romances de ficção científica e filmes de Hollywood Mas para muitos é uma realidade aterrorizante Sem dúvida não faltam histórias de abduções que ocorreram em todo o mundo Mas o que a gente não tem na maioria desses casos são provas materiais que as comprovem Mas nos casos raros em que elas existem nós precisamos realmente nos concentrar nelas e ficar atentos Agora um médico da Califórnia encontrou provas que poderiam explicar por que os alienígenas estão abduzindo membros da raça humana E elas estão logo abaixo da pele Arquivo Confidencial O cirurgião de implantes alienígenas O Dr. Roger Lear dirige uma equipe de pesquisadores que tentam decifrar o enigma dos implantes alienígenas Resumindo nós os achamos em cerca de 10% dos casos de abdução alienígena Os indivíduos chegam com objetos no corpo que podem ser vistos em radiografias tomografias e às vezes em ressonâncias Não tem ponto de entrada não tem cicatriz não há como eles terem entrado lá O Dr. Roger Lear é um pioneiro na pesquisa de implantes alienígenas Ele é um homem com conhecimento científico um homem com formação médica que viu essa anormalidade dentro do corpo humano e sabe que ela não devia estar lá investiga isso há anos e acredita que a raça humana está perdendo essa batalha ao ignorar as evidências O Dr. Lear não acreditava no fenômeno de implantes alienígenas até atender uma paciente que se queixou de ter um objeto estranho em seu pé Um objeto que ela alegava ter sido introduzido durante uma abdução Eu faço cirurgias há 25, 30 anos e... só de olhar para aquilo era uma coisa muito estranha a gente nunca tinha visto nada parecido O objeto tinha a forma de ter coberto por um revestimento cinza que eu não consegui cortar Recentemente Lear e sua equipe realizaram 15 cirurgias com o objetivo de localizar e extrair implantes de seus pacientes Até agora eles já removeram 16 implantes Ele acredita que todos tenham origem alienígena Estes objetos raramente foram vistos publicamente e possuem estranhas propriedades físicas Os implantes foram mesmo inseridos por sequestradores de outro planeta? O que vemos aqui é um objeto que foi removido de um corpo humano de um indivíduo que alega ter sido abduzido e ele contém um material que não é da Terra A certeza do médico de que estes implantes não são deste planeta não é infundada Segundo Lear os implantes foram analisados por vários laboratórios de pesquisa Entre eles está o Laboratório Nacional de Los Alamos Sede do Projeto Manhattan e um dos dois únicos laboratórios dos Estados Unidos autorizados a pesquisar armas nucleares e as descobertas divulgadas são incríveis O laboratório produziu um relatório com um grande número de páginas dizendo que a única conclusão a que eles chegaram é que eram amostras de meteoritos Eu quase caí para trás porque esse é um dos laboratórios mais famosos do mundo e a única descoberta que eles comprovaram era que elas vinham de meteoritos Quando um laboratório diz que uma coisa é extraterrestre é preciso analisar o significado disso é uma coisa que não é desse mundo E esse laboratório científico confirmou que um objeto ligado a um relato de abdução alienígena de uma pessoa que não tinha nenhum motivo para ter um pedaço de meteorito dentro do braço na verdade teria uma origem extraterrestre Para mim isso é incrível Com diversos laboratórios concluindo que os objetos são extraterrestres a única pergunta que resta é qual é o propósito desses implantes? É uma pergunta que só o próprio médico pode responder Em vários casos nós ouvimos os pacientes contarem como se sentiam e era muito estranho porque era quase sempre igual Eles tinham uma sensação de liberdade Essa sensação teria surgido pelo fato de os pacientes terem se libertado de um controle alienígena Além disso esses implantes seriam uma forma de os alienígenas dominarem a Terra e a raça humana sem sequer pisar no planeta Se é possível controlar uma população com um dispositivo físico talvez seja possível usando apenas um microchip A raça humana precisa escolher confrontar a ameaça da abdução alienígena Mas se existem implantes sob a nossa pele essa escolha talvez já tenha sido feita sem nosso conhecimento O terceiro Reich Para muitos o regime mais cruel e violento da história A mando de Adolf Hitler os nazistas mataram quase 17 milhões de pessoas alterando o curso da história humana Mas a ascensão repentina da Alemanha nazista se deveu apenas a um ditador psicótico ou teria recebido ajuda de uma fonte extraterrestre Com a ajuda de extraterrestres Hitler poderia criar facilmente a super arma definitiva De laboratórios subterrâneos a experimentos com viagem no tempo Hitler usou segredos alienígenas para alimentar a máquina de guerra nazista Hoje vamos a caça de tecnologia nazista extraterrestre E as descobertas serão chocantes Venha conhecer a ligação secreta entre o nazismo e alienígenas Há um esforço global em andamento Arquivos secretos escondidos do público por décadas detalhando cada encontro com extraterrestres agora vem a público Estamos prestes a revelar a verdade sobre esses documentos confidenciais Descobrir o que o governo não quer que você saiba Este é o Alienígenas Expondo os maiores segredos do planeta Terra Alemanha 1942 O partido nazista enfrenta uma guerra global em diversos continentes Hitler busca publicamente o que ele chama de arma prodígio algo capaz de elevar o moral do povo alemão De repente os nazistas revelam algo diferente de tudo que o mundo já viu O foguete V2 O foguete V2 era um equipamento extremamente avançado para a Alemanha nazista Ele permitia o lançamento de uma ogiva até a Grã-Bretanha Com o avanço da tecnologia ele chegaria ainda mais longe Quando Hitler exige uma arma de última geração os engenheiros nazistas respondem com o V2 Ele é o primeiro foguete balístico de longo alcance da história e o primeiro objeto criado pelo homem a entrar no espaço Mas alguns enxergam o V2 como evidência de outra possibilidade Os nazistas teriam usado ciência extraterrestre para erguer o terceiro Reich Como os nazistas chegaram ao espaço quando apenas 40 anos antes o homem tinha acabado de começar a voar? A resposta pode estar em uma fonte surpreendente Um acidente misterioso que muitos acreditam ter posto um OVNI nas mãos de Adolf Hitler Arquivo Confidencial O OVNI nazista Em seu livro A Sociedade Secretas e Seu Poder no Século XX Jan van Helsing descreve um incidente incrível Em 1936 Hitler detém o controle total da Alemanha nazista E a guerra parece inevitável Em uma noite tranquila os moradores da cidade de Freiburg são acordados quando uma nave estranha em forma de disco cai do céu na floresta Em horas as divisões SS de Hitler supostamente chegam ao local Os relatos dizem que os nazistas acharam algo que o mundo nunca tinha visto uma grande nave circular um disco voador Se os nazistas realmente encontraram um disco voador acidentado isso lhes daria um poder inédito O OVNI de Freiburg teria sido transportado ao epicentro das atividades ocultas da SS O notório castelo de Wevelsburg Lá as maiores mentes científicas da Alemanha teriam iniciado seu projeto mais ambicioso decodificar a nave alienígena e usá-la para desenvolver armas capazes de subjugar o mundo inteiro Os alemães desenvolveram a tecnologia do foguete terrestre e desenvolveram blindagem avançada para seus tanques Mas a principal tarefa caberia ao cientista e inventor austríaco Victor Schauberger incumbido de desvendar os segredos da tecnologia antigravidade algo que para alguns ele conseguiu com um aparelho o repulsino que aproveitava a energia dos vórtices O repulsino criava um vórtice na frente da nave que a puxava para a frente permitindo movimentos muito mais ágeis parecidos com o que vemos em discos voadores O mais fascinante nessa tecnologia é que é uma tecnologia real Não seria absurdo afirmar que o conceito de criar um vórtice acima de uma nave ou na frente de uma nave chegou aos nazistas através do estudo de ovnis que foram acidentados Ao dominar os segredos da tecnologia extraterrestre os nazistas seriam capazes de construir armas e aeronaves diferentes de tudo que o mundo já viu Seria apenas uma questão de tempo até que elas fossem avistadas pelos aliados no campo de batalha A seguir o exército extraterrestre de Hitler é exposto mas se você acha que conhece a arma definitiva está enganado Em busca de uma arma prodígio os nazistas vasculham o mundo em busca das tecnologias mais devastadoras já criadas pelo homem Mas teria sua maior descoberta vindo de outro planeta Se eles acreditavam que podia haver uma raça alienígena no espaço com tecnologia muito além de qualquer coisa que os cientistas nazistas tinham desenvolvido até então temos que presumir que eles estariam muito interessados nessa tecnologia e fariam qualquer coisa para obtê-la Para alguns teóricos uma nave alienígena recuperada pode ter levado a um protótipo antigravidade nazista conhecido como repulsino Estes são projetos de várias aeronaves nazistas supostamente alimentadas pela tecnologia do repulsino Para alguns estes discos são evidência de engenharia nazista combinada com inteligência alienígena A mais famosa das aeronaves é o Hannebu Ela é descrita como um disco voador medindo supostamente 25 metros de diâmetro e capaz de viajar a 17 mil quilômetros por hora De acordo com relatos eles vinham em todos os tamanhos imagináveis de enormes bases aéreas a pequenos discos lançados por catapultas Mas se os nazistas estavam realmente construindo uma frota de ovnis para o domínio global nós temos alguma prova de que eles realmente alçaram o voo basta perguntar aos pilotos aliados da segunda guerra mundial Arquivo confidencial Os Foo Fighters nazistas A partir de 1942 os pilotos aliados em missão na Alemanha começam a ver bolas de luz brilhantes cortando os céus e rodeando seus aviões No final da segunda guerra mundial esquadrões americanos encontraram essas naves e como a palavra francesa para fogo é Foo os americanos os chamavam de Foo Fighters Testemunhos por escrito como o do piloto da Força Aérea Britânica BC Lansden descrevem uma luz laranja encontrada a 2.100 metros do solo dando mergulhos ao redor do avião antes de se afastar Centenas de outros encontros estranhos são relatados de simples avistamentos a incidentes descritos como perseguições agressivas E nós acreditamos que os objetos não eram apenas ilusões de ótica ou bolas de luz acreditamos que eram objetos reais porque um bombadeiro B-29 abateu um Foo Fighter em 1945 no Pacífico Sul e o objeto se desfez em milhares de pedaços Mas se Adolf Hitler realmente tem acesso a inteligência alienígena é possível que deseje mais do que apenas aeronaves? Com a ajuda de extraterrestres Hitler poderia criar facilmente a super arma definitiva Estamos falando de algo maior do que apenas canhões ou aeronaves No fim da Segunda Guerra Mundial as forças aliadas invadem a Alemanha As bases aéreas nazistas são totalmente destruídas Hitler busca uma tecnologia para lançar aeronaves que não dependam de pistas O que ele encontra pode ter se tornado uma das armas mais poderosas da história? Arquivo Confidencial O Sino Nazista Supostamente inspirado pelo OVNI que Hitler recuperou em 1938 os nazistas usam trabalho escravo para construir uma instalação de pesquisa subterrânea mil quilômetros no interior das montanhas dos Sudetos De acordo com especialistas a base foi projetada para abrigar um aparelho incrível conhecido como D-Glocker ou O Sino D-Glocker seria um aparelho em forma de sino com 5 metros de altura dizem que 5 dos melhores cientistas de Hitler podem ter morrido trabalhando nessa arma e esses sacrifícios indicam que Hitler acreditava nesse projeto A tecnologia utilizava cilindros giratórios de um metal muito pesado um metal líquido chamado mercúrio vermelho e quando eles giravam em direções opostas em altíssima velocidade geravam um campo radiativo intenso e essa era a fonte de energia dessas armas campos de mercúrio girando em direções opostas para especialistas um dos propósitos do sino era alimentar a REND um conjunto circular de arcos supostamente projetado para lançar verticalmente os discos narcistas relatos dizem que a REND era usada para lançar aeronaves de antigravidade se os nazistas tivessem desenvolvido aeronaves de antigravidade os aliados teriam ficado para trás mas outros historiadores afirmam que o sino podia ter um propósito maior e bem mais assustador algo que poderia fazer do partido nazista o exército mais poderoso de todos os tempos o terceiro rach apesar de relatos de discos voadores recuperados e avanços bélicos impressionantes historiadores modernos tratam com ceticismo a suposta ligação entre os nazistas e ovnis mas existem provas existem testemunhos um dos maiores engenheiros de foguetes alemães Herman Albert veio a público e disse os alemães tiveram ajuda de pessoas de outros mundos é uma afirmação chocante a maior prova do segredo alienígena alemão pode estar em um aparelho misterioso conhecido como o o sino mas o detalhe mais estranho do sino pode revelar que ele seria na verdade a arma definitiva alguns dos relatos sobre o aparelho descrevem um espelho acima dele que supostamente permitia enxergar algumas imagens do passado alguns dizem que os nazistas controlam o sino com antigas práticas arianas que distorcem o espaço tempo estaria Hitler construindo uma máquina do tempo como ele viajaria no tempo criando vórtices eles poderiam se lançar através dele cruzando o espaço tempo ao redor o princípio de que o sino nazista era uma máquina do tempo e de que Hitler foi capaz de construí-la se ele pudesse entrar nesse objeto e voltar a qualquer ponto da história que quisesse ele seria invencível ele poderia basicamente fazer o que quisesse salvar a Alemanha nazista e realizar o seu grande desejo de domínio global mas mas em 1945 o terceiro Reich caiu Hitler teria ordenado a destruição do sino para impedir que sua tecnologia extraterrestre caísse em mãos americanas mas a outra teoria em dezembro de 1965 mais de 20 anos após o desaparecimento do Glock uma estranha nave em forma de sino altamente radiativa e com um brilho azul cruzou a fronteira do Canadá com os Estados Unidos e sobrevoou Michigan e Ohio fazendo longas curvas em S e lentamente fez um pouso de emergência controlado nos arredores de Kecksburg na Pensilvânia diversas testemunhas alegam não apenas ter visto a queda da aeronave como descrevem um objeto quase idêntico ao sino segundo relatos quase instantaneamente um grupo de soldados americanos sem nenhuma insígnia chega ao local com um caminhão para recuperar o objeto as pessoas foram avisadas fiquem de boca fechada não falem sobre isso esta história confirmaria o propósito real do sino o Glock desapareceu no tempo para aterrissar 20 anos depois na Pensilvânia e depois foi levado a base da força aérea Wright-Patterson em Ohio onde ao que tudo indica pode estar até hoje a nossa própria máquina do tempo americana após a guerra o mundo parece estar a salvo da ameaça nazista mas a tecnologia extraterrestre deu ao partido nazista mais longevidade do que poderíamos imaginar em 1947 o exército americano recebe uma carta de Guida Bernardi um homem que afirma ser um ex-oficial nazista a carta afirmava que Hitler não só estava vivo como vivendo em um submarino especialmente projetado ele estaria testando tecnologias altamente avançadas na carta ele descreveu discos voadores criados para atacar certos pontos dos Estados Unidos da Grã-Bretanha e outros alvos chave ao redor do mundo de acordo com a carta o submarino de Hitler estaria rumando para o sul além da África por que alguém viajaria para o sul além da África não tem nada além da África só a Antártida em 1938 uma expedição nazista à Antártida gera boato sobre uma base secreta abaixo do gelo em uma área batizada pelos nazistas de Nova Suabia mas Hitler poderia ter se refugiado nesta base para desenvolver a tecnologia extraterrestre e é possível que ela já tenha sido encontrada arquivo confidencial operação High Jump em 1946 o almirante Richard Byrd lidera 4.700 soldados 13 navios e diversas aeronaves no que seria uma missão de pesquisa de 8 meses conhecida como operação High Jump duas semanas depois após um grande número de baixas eles retornam não foi uma exploração qualquer foi uma manobra de guerra o que aconteceu ali o almirante Byrd chegou ao Polo Sul com a sua expedição ao retornar Byrd foi citado pela imprensa alertando que os Estados Unidos deveriam adotar proteções contra uma possível invasão do país por aviões hostis vindos das regiões polares a expedição americana precisou recuar diante de uma força concentrada de nazistas com aeronaves e armamentos alienígenas parece loucura mas se for verdade os nazistas podem ainda estar vivendo sobre o gelo da Antártida até hoje é difícil qualquer coisa sobreviver ali se eles encontraram um jeito de fazer isso como podemos saber se estão lá poderiam essas coordenadas divulgadas em uma notícia recente indicar o que alguns acreditam ser a entrada da base lendária imagens de satélite mostram claramente uma abertura com 55 metros de diâmetro e 70 metros de altura é o único lugar onde um ovni poderia estar abrigado digite no Google Earth as coordenadas de onde acreditamos que a entrada esteja dá para ver claramente a entrada para o subsó se for verdade Hitler pode ter dominado os segredos alienígenas estendendo o domínio do terceiro Reich e a nossa guerra contra o regime nazista esta foto mostra a jovem Elizabeth Templeton pousando em uma área conhecida como o estuário Solway ela tem 6 anos e parece estar sozinha mas você não está vendo toda a imagem alguns acreditam que havia um alienígena lá e que ele foi registrado na foto hoje vamos expor o que pode ser a primeira fotografia de um ser extraterrestre uma história real incrível que conecta os encontros alienígenas em todo o mundo revela os verdadeiros homens de preto essas pessoas podem sequer ser humanos e culmina em uma batalha extraterrestre pelas armas mais poderosas do planeta Terra é algo diferente de tudo que você já ouviu venha conhecer o mistério do estuário de Solway e seu alienígena alienígenas há um esforço global em andamento arquivos secretos escondidos do público por décadas detalhando cada encontro com extraterrestres agora vem a público estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais descobrir o que o governo não quer que você saiba este é o alienígenas expondo os maiores segredos do planeta Terra o inverno nuclear todas as plantas da Terra foram queimadas a água se transformou em ácido o homem foi erradicado vítima de suas próprias armas devastadoras ufólogos acreditam que este pode ser o futuro do planeta Terra um destino que pode ter sido determinado há décadas por um ser misterioso em um local improvável a cidade de Carlyle no Reino Unido esta pacata comunidade operária fica na fronteira entre a Inglaterra e a Escócia é maio de 1964 e quatro rapazes de Liverpool 130 km ao sul estão dominando o mundo em uma tarde de sábado o bombeiro local Jim Templeton leva sua esposa e sua filha Elizabeth a um passeio no parque perto de uma enseada tranquila conhecida como Estuário Solway eles caminham até uma clareira e param para tirar uma foto mas acredita-se que ele também fotografa a primeira evidência de um ser extraterrestre capturada em filme quando Jim Templeton entrou na clareira a única coisa fora do comum que ele notou foi que os animais as ovelhas as vacas do local estavam agrupadas e pareciam assustadas mas com o que? a menina posa com o seu buquê de flores e o pai tira a foto uma semana depois ele pega o filme revelado o resultado é arrepiante Jim Templeton tirou uma série de três fotos da sua filha com uma câmera reflex de lente única em duas das fotos nada incomum aparece mas na foto do meio o que parece ser a foto de um homem vestido de branco e usando algum tipo de traje espacial e capacete é visível ao fundo a imagem é publicada no jornal local e repercute internacionalmente pessoas do mundo inteiro identificam o vulto como um ser de outro planeta ele fica conhecido como o astronauta de Solway em 1964 um caso como esse valia ouro quando surgia uma história pouquíssimas pessoas podiam comprová-la com uma foto realmente parece algo de um filme de ficção científica ou então uma tecnologia muito avançada mas o homem não parece estar usando um traje especial da época seria a primeira evidência de um ser extraterrestre capturada em filme céticos já disseram que a criatura não era uma criatura e sim um apicultor um criador de abelhas usando traje de apicultura com a máscara e um material de proteção mas se era um apicultor e Templeton como ele disse tirou as três fotos em sequência como um apicultor pode ter aparecido na foto do meio e não nas outras duas não faz sentido hoje em dia estamos acostumados com a ideia de que é fácil forjar uma foto com programas de computador em 1964 a história era bem diferente na verdade especialistas da Kodak a fabricante do filme receberam a foto e foram questionados isso aí é uma fraude? e eles responderam não não vemos nenhuma evidência de adulteração na verdade a imagem é tão sinistra tão incrível que a Kodak oferece um suprimento vitalício de filme a qualquer pessoa capaz de desacreditar ou explicar a imagem o prêmio nunca foi coletado mas se o Vulto realmente for um ser extraterrestre o que ele estava fazendo no estuário naquele dia? e o que isso pode significar para a Terra? a resposta pode revelar a identidade verdadeira do astronauta de Solway e tudo começa com uma visita dos homens de preto em 1964 o inglês Jim Templeton fotografa um Vulto que ficaria conhecido como o astronauta de Solway ele desencadeia uma série de especulações sobre a presença de alienígenas entre nós e a próxima pista sobre a identidade verdadeira do astronauta seria uma visita de dois dos personagens mais assustadores da ufologia arquivo confidencial os homens de preto logo depois do incidente Jim Templeton foi visitado por dois homens eles alegavam ser do governo e o interrogaram sobre todo o incidente os dois indivíduos eram bem vestidos e estavam de preto além disso eles se referiam a si mesmos usando números era uma situação muito estranha depois Templeton descreveria estes homens como misteriosos e sinistros eles exigem que Templeton os leve ao local onde a foto foi tirada ele os levou a clareira para mostrar onde tinha tirado a foto como se estivessem investigando o que aconteceu quando a foto foi tirada mas quando Templeton pediu para ver uma identificação eles não mostraram nada tudo o que disseram foi que trabalhavam para o governo de sua majestade no estuário de Solway os homens perguntam a Templeton onde ele estava e onde sua filha posou para a foto então eles fazem uma pergunta surpreendente e perturbadora eles querem saber onde ele viu o segundo astronauta mas Templeton não viu um segundo astronauta quando ele insiste que só havia um eles se tornam agressivos e hostias por que eles perguntariam sobre um segundo astronauta eles sabiam de algo que Templeton não sabia a cabeça de Templeton ficou cheia de suspeitas ele ficou incomodado com o fato de terem dito que ele viu um segundo astronauta quando ele não viu incomodado com o fato de eles não terem se identificado e incomodado com o fato de estar sendo coagido com ordens de não falar sobre aquilo Templeton se recusou a lhes dar qualquer coisa se recusou a colaborar com eles e eles simplesmente partiram sem fazer nada o ministério da defesa britânico nega já ter investigado o caso mas as aparições destes homens estranhos não se limitam ao reino unido o interrogatório sofrido por Jim Templeton é assustadoramente familiar para aqueles que divulgam seus encontros com alienígenas ao público pesquisando ao longo dos anos diversos contatos com ovnis foram seguidos de aparições de homens estranhos vestidos de preto sugerindo fortemente que nenhuma das testemunhas falasse sobre o que aconteceu estas figuras sinistras foram habilidadas de homens de preto seriam os estranhos investigadores que interrogaram Templeton no estuário Solway os verdadeiros homens de preto quase todos os eventos da experiência de Templeton batem com os de outras pessoas que encontraram os homens de preto eles andam em grupos de dois ou três se vestem de preto tem olhos grandes eles são muito muito agressivos no trato com as testemunhas de ovnis e as semelhanças não acabam aí quase todos os relatos sobre homens de preto dos últimos 60 anos aconteceram dias após o contrato com o ovni como eles descobriram de tempo o automorável eles costumam mostrar detalhes íntimos da vida de seus alvos como se os estivessem vigiando o que fortalece a teoria de que estes investigadores são parte de uma unidade de elite do governo controlando o conhecimento do público sobre segredos alienígenas de acordo com documentos como o projeto planeta azul os homens de preto são uma subdivisão da força aérea chamada equipe delta o único propósito deste grupo é suprimir qualquer informação sobre os ovnis recuperadas pelo governo mas nenhuma agência do governo jamais confirmou sua existência pela descrição de templeton os homens não pareciam ser do governo eles eram confusos e atrapalhados não tinham trato social a gramática deles era meio incorreta eles usavam números em vez de nomes para se referir um ao outro muito estranho mas se não eram do governo de onde eram outros que os viram cara a cara também descrevem detalhes estranhos que parecem claramente não humanos eles tinham movimentos robóticos pareciam quase mecânicos isso pode nos levar a crer com base em várias descrições desses indivíduos que essas pessoas podiam sequer ser humanas quem são essas criaturas são extraterrestres estão aqui para intimidar as pessoas para impedir que elas comentem avistamentos de ovnis ou estão aqui para descobrir o que são esses avistamentos eles seriam uma equipe de investigação extraterrestre não humanos mas alienígenas tentando impedir que os seres humanos espalhem a verdade sobre os ovnis o que eles estavam buscando e conseguiram encontrar a resposta pode não apenas revelar a identidade do astronauta de Solway como salvar a vida de todos os seres humanos do planeta em 1964 Jim Templeton fotografou um voúto que muitos consideram evidência de um alienígena entre nós aqui na Terra mas quem é o ser misterioso conhecido como o astronauta de Solway e ele estava sozinho a resposta começa do outro lado do mundo em Umera na Austrália o Umera era onde ficavam as instalações de testes do Blue Streak o primeiro míssel balístico intercontinental da Grã-Bretanha o míssel Blue Streak foi projetado pelos britânicos para atuar como arma nuclear de intimidação na Guerra Fria o programa de mísseis Blue Streak era sem nenhuma dúvida extremamente importante para o governo britânico o primeiro e crucial teste do míssil está marcado para 24 de maio de 1964 a equipe de lançamento se prepara a meses mas durante a contagem regressiva o impensável acontece o lançamento é suspenso a causa informada duas figuras desconhecidas aparecem repentinamente na plataforma supostamente existiria um vídeo de dois entre aspas astronautas correndo pela plataforma de lançamento desse míssil britânico o mais estranho é que esses dois indivíduos são idênticos ao astronauta de Solway o próprio Templeton disse que a descrição das criaturas no vídeo batia exatamente com a da criatura que ele fotografou homens de preto questionam Templeton sobre um segundo astronauta que não aparece na foto haveria alguma ligação com esta dupla de vultos que impede o lançamento do míssil porque essas criaturas presumindo que estivessem lá interromperiam um lançamento de míssil altamente confidencial qual era o seu objetivo quando o míssil é finalmente lançado o teste é considerado um fracasso mas seria isso exatamente o que os alienígenas queriam a relação parece inexistente até que uma ligação chocante entre os dois incidentes venha à tona o foguete Blue Streak testado em Umera na Austrália foi montado na base de Spadedan da Força Aérea Britânica a menos de 50 quilômetros do estuário Solway existe alguma ligação entre o astronauta de Solway e o lançamento do míssil Blue Streak o Blue Streak era exatamente o tipo de coisa que em 1964 mais interessaria a um visitante extraterrestre por décadas houve incontáveis incidentes ligando armas balísticas terráqueas a relatos de ovnis e alienígenas desde que nós detonamos uma arma nuclear nos anos 40 muitas pessoas e testemunhas acreditam que quando há uma arma nuclear ou um míssel que seja capaz de transportar uma arma nuclear eles são atraídos menos de três semanas depois a aparição de um ovni na costa da Califórnia pode explicar a ligação entre estes astronautas misteriosos e mísseis letais arquivo confidencial e o blu streaks britânico Teste. Assim que o filme é processado, Jacobs é convocado por seu oficial superior. Havia dois homens estranhos de terno escuro. Eles perguntaram o que ele viu. Bom, tudo que Jacobs viu, é claro, foi o míssil deixando a plataforma de lançamento e voando sobre o horizonte. Então, eles mostraram o filme. De repente, ele dispara um raio de luz na rogiva. Na ponta do míssil, dá a volta, dispara de novo, dá a volta, dispara de novo e a ogiva se separa. De acordo com Jacobs, o filme e os homens de terno escuro desaparecem e nunca mais são vistos. Seriam os mesmos homens de preto que questionaram Templeton poucos dias antes. E eles estavam tentando esconder a evidência de um ataque às nossas armas nucleares por OVNIs. Isso pode significar que o nosso planeta é vigiado por uma cultura extraterrestre muito preocupada com o nosso uso de armas nucleares, que está nos dizendo claramente, nós não vamos permitir que vocês usem armas nucleares. Vamos mexer com seus mísseis. Eram os anos 60. O mundo estava à beira da guerra. Quem estaria mais interessado em impedir que os humanos dos anos 60 se autodestruíssem? Bom, a resposta é simples. Outros seres humanos. Mas outros seres humanos do futuro. Seria o astronauta um ser humano enviado do futuro para impedir a aniquilação nuclear? Se nós inventássemos a viagem no tempo no futuro, não tentaríamos consertar nossos erros do passado? Se for verdade, podemos ter sido salvos de um apocalipse criado por nós mesmos. E dever a nossa existência a criatura conhecida como o astronauta de Solway. Os presidentes dos Estados Unidos A influência destes homens poderosos pode estar ligada a uma raça alienígena? De acordo com ufólogos, as decisões que moldaram o nosso planeta podem ter vindo de outro mundo. O que os presidentes podem ter escondido do público? De ovnis em Washington, há uma reunião presidencial com extraterrestres. O presidente Harry Truman revelou ao povo americano que os ovnis são reais. Hoje, vamos revelar como criaturas de outros mundos podem ter influenciado os presidentes americanos. Não é uma força alienígena já entre nós? Venha conhecer os segredos de presidentes e alienígenas. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas detalhando cada encontro com extraterrestres agora vem a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre esses documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas. Vale Ford, na Pensilvânia. É o inverno de 1777, o auge da guerra de independência americana. O general George Washington lidera um batalhão ferido, deixando uma trilha de sangue na neve. Naquele inverno terrível, no Vale Ford, durante a Revolução Americana, George Washington, que estava desencorajado com o estado das suas tropas, foi à floresta para rezar. E naquela floresta, Washington viu o que só pode ser descrito como um fenômeno extraterrestre. Em 1880, o National Tribune publica o relato de um dos homens de Washington. Nele, o soldado afirma que Washington foi abordado por um ser estranho na floresta. De acordo com a história, a criatura mostrou a Washington um mapa dos Estados Unidos. Sobre ele, caíram gotas de água. Em cada gota, emergiu uma cidade. Uma visão dos Estados Unidos, que surgiriam nos séculos seguintes. A segunda visão que Washington teve no Vale Ford foi ainda mais estranha. Washington disse que viu na floresta um globo verde flutuante, do qual saltaram criaturinhas, pessoas pequenas. Washington disse que, provavelmente, eram membros de uma tribo de índios local. Mas por que eles saltariam de um globo verde flutuante? Criaturas extraterrestres visitaram o primeiro presidente dos Estados Unidos? Neste retrato de Washington, um objeto brilhante parece flutuar acima de um globo terrestre. Teriam alienígenas influenciado não apenas este fundador da nação, mas outros também? Baton Rouge, na Louisiana. De acordo com o relato publicado em 5 de abril de 1800, o presidente Thomas Jefferson e seu assistente viram algo inexplicável sobrevoar suas cabeças e cair na Terra. O assistente de Jefferson disse que era um OVNI. Ele tinha 20 ou 25 metros de comprimento, estavam 180 metros de altura. O objeto seria do tamanho de uma casa e vermelho escuro. Depois de sobrevoar os dois por 15 ou 20 segundos, ele desapareceu atrás de uma montanha e eles ouviram um grande estrondo e sentiram um tremor no solo. O que quer que o objeto fosse, ele seguramente caiu na Terra. Uma investigação posterior informa a Jefferson que a superfície da Terra estava rachada e muito queimada. Poderia este relato, como muitos ufólogos acreditam, ser o primeiro encontro de um presidente com um OVNI acidentado, mas não o último? A descrição de Washington de seus dois encontros no Vale Forte e a descrição de Jefferson para William Dunbar de um avistamento e da queda de um OVNI na Louisiana em 1800, relatada em 1801, abrem as portas para uma série de eventos futuros relatados por presidentes dos Estados Unidos relacionados a OVNIs. Nos séculos seguintes, os Estados Unidos prosperam e milhares de americanos relatam objetos inexplicáveis no céu. Los Angeles, 1895. Os Foo Fighters da Segunda Guerra Mundial. Roswell, em 1947. Os encontros com OVNIs e alienígenas se espalham pelo país e a população tem medo. Em 1952, houve um aumento de encontros com OVNIs em todo o país. Foi uma verdadeira onda de OVNIs. De costa a costa, os OVNIs apareciam em quase todo o lugar. Ele fica conhecido como o Ano dos OVNIs. Muitos descartam as histórias como paranoia da Guerra Fria. Mas um evento-chave desafia os céticos que perguntavam por que os alienígenas não aterrissam no Jardim da Casa Branca. Em julho de 1952, eles quase o fazem. Desde a fundação dos Estados Unidos, presidentes americanos fazem contato com alienígenas e avistam OVNIs nos céus do país. Poderia haver uma ligação importante entre uma presença alienígena e os líderes do mundo livre? Se extraterrestres viessem à Terra, especificamente aos Estados Unidos, e aterrissassem aqui e quisessem entrar em contato, eles provavelmente iam querer falar com o líder dos Estados Unidos, o comandante em chefe das Forças Armadas. Como resultado destes encontros, presidentes americanos podem ter mudado os rumos do país e até do mundo. Mas em 1952, um fenômeno desperta o medo do público quando o país, sob o comando do presidente Harry Truman, recebe um visitante alienígena em sua capital. Arquivo Confidencial A invasão alienígena da Casa Branca Em 1952, houve um aumento de encontros com OVNIs em todo o país. Foi uma verdadeira onda de OVNIs. De costa a costa, os OVNIs apareciam em quase todo lugar. Mas em 1952, ocorreu um evento realmente histórico nos céus de Washington. Cidade de Washington Às 11h40 da noite de 19 de julho de 1952, um controlador de tráfego aéreo do Aeroporto Nacional de Washington avista sete objetos não identificados ao sudoeste da cidade no radar. De acordo com um controlador de tráfego aéreo que rastreou os objetos sobre a capital, eles se moviam de forma errática, diferente de qualquer aeronave conhecida. Os objetos se posicionam sobre o Capitólio, o Pentágono e a Casa Branca. Os objetos sobre a capital em Washington causaram muito pânico e medo. Sejamos francos, o exército não tinha uma explicação e era uma ameaça extrema ao presidente dos Estados Unidos, ao nosso Congresso e aos nossos políticos em Washington. Testemunhas calculam que os objetos se movem a 160 km por hora, alcançando até 11 mil km por hora, enquanto vagam livremente sobre Washington. Após o incidente, o presidente Harry Truman exige respostas para a questão dos discos voadores. Não foi uma aparição qualquer em um lugar isolado do deserto. Foi uma formação de OVNIs sobre a cidade de Washington. E num momento de extrema franqueza, diante da imprensa, o presidente Harry Truman revelou ao povo americano que os OVNIs são reais. A Força Aérea lança uma investigação sobre os OVNIs chamada Projeto Blue Book. Mas após 17 anos de pesquisa, ela conclui que os OVNIs são facilmente explicáveis. O programa é encerrado abruptamente em 1969. Seria o Projeto Blue Book apenas uma estratégia do governo para aplacar os medos do público? Muitos passaram a acreditar, especialmente depois daquilo, que os OVNIs são reais e que são acobertados pelo governo. Na verdade, algumas histórias indicam que presidentes do século XX não apenas sabiam da existência de alienígenas como tinham os corpos para prová-la. Inverness, na Flórida, fevereiro de 1973. O presidente Richard Nixon chega ao buraco número 18 do clube de golfe Inverness. Ele está lá com seu amigo, o ator e comediante Jack Gleason, para a abertura de um torneio de golfe beneficente. Mas de acordo com a história contada pelo oficial de segurança da Força Aérea, Larry Warren, o evento seria o início de um encontro presidencial com alienígenas. Gleason era um ufólogo fanático e ele disse que pressionou Richard Nixon a falar sobre OVNIs, contar o que o governo sabia. E supostamente, de acordo com Larry Warren, Gleason continuou insistindo para que Nixon mostrasse um OVNI, mostrasse o corpo de um alienígena, mostrasse algum tipo de prova. E Nixon recusou, recusou e recusou. De acordo com Warren, Gleason depois confessaria que Nixon finalmente cedeu e revelou um segredo extraterrestre. Nixon, perto da meia-noite, apareceu na casa de Jack Gleason dirigindo seu carro particular, sem serviço secreto, sem segurança. Ele mandou Gleason entrar e disse você quer ver uma coisa, eu vou te mostrar. Eles foram até a base da Força Aérea Homestead, passaram pelo segurança e o presidente mostrou a Gleason restos mortais de extraterrestres, alienígenas conservados, no que Jack Gleason descreveu para Larry Warren como geladeiras de refrigerante. O presidente americano guarda muitos segredos. Talvez nunca fique claro se a história de Nixon e os corpos extraterrestres é verdadeira. Mas podemos ter provas de que um presidente se encontrou com alienígenas, vivos. A seguir. Desde a fundação dos Estados Unidos em 1776, um dos maiores mistérios da humanidade envolve os seus presidentes. O enigma dos OVNIs. As pessoas realmente acreditam e várias pesquisas e enquetes nacionais comprovam isso, que o governo guarda segredos do povo americano sobre não apenas a existência de OVNIs, mas sobre o envolvimento do governo com os OVNIs. Alguns presidentes alegam não ter nenhum conhecimento dos segredos extraterrestres da nação. Mas muitos presidentes modernos testemunharam eventos que os inspiraram a dividir suas experiências com o público. Especialmente aquele chamado por alguns de presidente dos OVNIs, Jimmy Carter. Leary, Georgia, 1969. Dois anos antes de Jimmy Carter se tornar governador do Estado e depois presidente dos Estados Unidos, ele está fazendo um discurso em uma escola local quando um dos presentes aponta uma luz estranha no céu. Aquilo afetou Carter profundamente, porque além de se lembrar do evento e falar sobre ele anos depois, ele fez questão de comunicar o Departamento Internacional de OVNIs que investigava esse tipo de fenômeno na época. Em seu relatório oficial, Carter diz que o objeto emitia luz e sua cor alternava entre vermelho, azul e de volta para o branco. Estima-se que o evento foi testemunhado por 10 a 12 pessoas. No entanto, Carter não foi o único. Seu sucessor, Ronald Reagan, alega ter visto um OVNI e leva suas ideias sobre uma invasão alienígena até as Nações Unidas. 1974. Nos céus da Califórnia, o futuro presidente, governador Ronald Reagan, voa rumo a Bakersfield em seu jato Cessna quando avista um objeto estranho pela janela. Quando o governador Ronald Reagan estava indo para Bakersfield, na Califórnia, ele viu um OVNI ao lado de seu jatinho Cessna. O piloto, um ex-militar, também viu e afirmou que o objeto ficou lá por vários minutos, pairando ao lado da nave até disparar céu afora e desaparecer completamente. Reagan admitiu que pesquisava OVNIs em seu tempo livre. Ele acreditava em extraterrestres e para o homem que se tornaria presidente, aquela era uma nave real não identificada e possivelmente alienígena. Uma lição que para ele podia beneficiar o mundo inteiro. Talvez o encontro presidencial mais importante de todos não seja o avistamento de um OVNI e sim uma conversa entre um presidente americano e um extraterrestre aqui na Terra. Um contato tão importante que pode afetar a vida de todos os homens, mulheres e crianças se for comprovado. Eisenhower foi uma figura extremamente importante na história do país. Ele foi um estrategista militar muito poderoso e respeitado. Ele lutou na Segunda Guerra, era um herói. O país venerava Eisenhower. De acordo com os ufólogos, o presidente Eisenhower foi convocado para tratar com líderes alienígenas em mais de uma ocasião. Mas apenas um destes eventos coincide com a aparição de uma possível nave extraterrestre. O local a base da Força Aérea Hollow Man no Novo México. A data 16 de outubro de 1957 e os convidados uma raça alienígena conhecida como os Cinzentos. Foi um evento conhecido como aterrissagem de Hollow Man no qual uma nave uma nave em forma de disco aterrissou na base da Força Aérea Hollow Man em frente à Força Aérea 1 e ocorreu uma reunião na própria pista. Em 16 de outubro de 1957 o presidente Dwight D. Eisenhower supostamente se reúne com extraterrestres na esperança de firmar um acordo. A única evidência que temos de todo esse incidente de Hollow Man é uma foto tirada daquele dia supostamente de um OVNI sobre a base da Força Aérea Hollow Man. É uma foto comprofada. Então se a foto é real é possível que tenha ocorrido um encontro naquele dia na pista. Talvez nunca fiquemos sabendo quanta influência os alienígenas tiveram sobre os fundadores dos Estados Unidos ou os seus governantes recentes. Mas se algum desses encontros for verdadeiro uma coisa é certa os líderes do mundo livre podem ter a ajuda de algo que não pertence a este mundo. Versão Brasileira Vox Mundo O Antigo Egito Os hieróglifos deixados por esta cultura misteriosa podem narrar a história de visitantes de outro planeta e descrever uma raça alienígena avançada que ajudou os terráqueos milhares de anos atrás? Se for verdade isso pode mudar e alterar tudo o que acreditamos sobre a raça humana. De relatos de encontros escondidos em textos antigos à evidência de que as estruturas egípcias não surgiram na Terra Vamos revelar a história incrível dos seres estranhos por trás de uma das civilizações mais avançadas de todos os tempos Venha descobrir se os deuses egípcios eram na verdade alienígenas Há um esforço global em andamento Arquivos secretos escondidos por décadas detalhando cada encontro com extraterrestres agora vem a público Estamos prestes a revelar a verdade sobre esses documentos confidenciais Descobrir o que o governo não quer que você saiba Este é o Alienígenas Expondo os maiores segredos do planeta Terra Evidências em todo o mundo sugerem que pode haver uma ligação entre alienígenas e civilizações humanas antigas O calendário celestial conhecido como Stonehenge E as antigas lendas indianas sobre naves tripuladas chamadas Vimanas Estamos descobrindo que as civilizações antigas que surgiram e prosperaram de repente obtiveram essas informações de culturas muito mais antigas provavelmente humanas mas talvez não humanas Nenhuma civilização na história humana pode revelar mais sobre a nossa ligação com as estrelas do que uma raça que surgiu há mais de 5 mil anos O povo do Antigo Egito O Antigo Egito é um poço de informações sobre o nosso passado quanto mais exploramos os mistérios do Antigo Egito os monumentos as pirâmides as esfinge mais vemos que temos mais a aprender sobre o Antigo Egito e sua possível ligação com raças extraterrestres Dandara no Egito Entre as muitas ruínas da cidade o Templo de Hathor é o principal local de adoração à deusa Hathor mãe esposa e filha de Ra o Deus Sol O mais fascinante no Templo de Hathor é que ele tem uma linda imagem celestial no teto e ela prova que os antigos egípcios eram obcecados pela astronomia mas hieróglifos no Templo de Hathor também revelam o que pode ser um conhecimento científico milhares de anos à frente do seu tempo os relevos mais intrigantes parecem mostrar algo que não seria inventado pelo homem moderno por mais três milênios nós temos os hieróglifos que retratam uma criatura ou várias criaturas reptilianas dando presentes aos humanos e observando os presentes eles têm uma forma bulbosa eles emitem luz podemos até enxergar um filamento no interior parece uma lâmpada e muitos argumentam que é uma lâmpada os antigos egípcios foram apresentados a lâmpada elétrica mais de três mil anos antes de Thomas Edison e os registros do Egito Antigo podem revelar a identidade verdadeira das estranhas criaturas que transmitem seu conhecimento à humanidade arquivo confidencial o papiro de Tully um dos relatos mais recentes de uma possível interação entre egípcios e extraterrestres vem do papiro de Tully relatos indicam que o papiro de Tully foi encontrado em um antiquário do Cairo por Alberto Tully diretor do Museu do Vaticano de Estudos Egípcios A suposta tradução da mensagem traz um relato incrível de visitantes não identificados sobre as areias do Egito Antigo mais de 3.500 anos atrás Ele diz No ano 22 um estranho disco de fogo surgiu no céu Após vários dias eles se tornaram mais numerosos no céu do que nunca Eles brilharam no céu com mais força do que o sol Poderosa era a posição dos discos de fogo O papiro de Tully descreve discos de fogo voando pelo céu Como chamamos isso hoje? Chamamos de OVNIs e podemos interpretar que uma frota de alienígenas estava sobrevoando os céus do Egito Antigo Muitos acreditam que as criaturas retratadas no Templo de Hathor podem ter vindo nos discos de fogo Se for verdade nós temos um relato documentado de uma visita de OVNIs ao antigo Egito E além disso podemos ter evidência de uma tecnologia milhares de anos à frente do seu tempo É possível que os deuses que nós conhecemos fossem na verdade extraterrestres com que os egípcios se comunicavam? E se for o caso por que eles vieram? O que eles queriam de nós? A seguir a resposta para esses mistérios pode expor o maior segredo alienígena da história humana e revelar a tumba de um antigo governante conhecido por alguns como o rei alienígena Antigos registros egípcios provam uma ligação inegável entre o povo do Egito e seres misteriosos que foram interpretados como deuses Mas seriam os deuses mero folclore ou podem ter sido criaturas reais visitando nosso planeta e dividindo seus segredos com a humanidade Se os antigos egípcios tiveram contato com extraterrestres talvez todos os hierógrafos que vemos hoje de seus deuses sejam na verdade suas interações com extraterrestres ávidos no Egito Gravadas nas paredes do famoso templo de Sete há imagens incríveis que para alguns podem ligar o homem antigo à vida alienígena Nas paredes desses edifícios egípcios parece haver hierógrafos retratando aeronaves modernas Há um helicóptero uma aeronave militar parece haver um submarino Como explicar isso? Esses desenhos foram gravados na pedra há 8 mil anos Se forem registros de máquinas milênios antes de seu tempo o homem antigo pode ter sido exposto à tecnologia avançada por uma raça superior? Temos que perguntar será que havia máquinas voadoras na época do Egito antigo? Eram coisas construídas por eles mesmos? Ou isso pode ser prova de que havia algo nos céus da Terra milhares de anos atrás? Se estes relevos forem evidência de contato alienígena com os humanos antigos quais eram seus objetivos aqui? A resposta pode estar na tumba de um governante egípcio que para alguns não era humano Arquivo confidencial Arquivo confidencial Akhenaton o rei alienígena O faraó Amnófis IV assume o trono do Egito em 1353 a.C. Mas após cinco anos de governo ele muda seu nome para Akhenaton o espírito vivo de Atom Na mitologia egípcia Atom é descrito como um disco solar às vezes retratado com mãos e raios saindo dele isso faz de Akhenaton a representação viva deste disco solar Akhenaton governa por 17 anos trocando a religião tradicional do país pelo culto exclusivo a Atom De acordo com o rei Atom o disco solar é mais poderoso do que meros deuses Como Akhenaton foi capaz de chegar a mudar toda a fé egípcia em questão de poucos anos isso indica que existia alguma ligação entre ele e essa divindade E se nós acreditarmos na ideia de que Atom era algum tipo de extraterrestre talvez Akhenaton fosse na verdade um descendente deste ser Nos hieróglifos que o retratam Akhenaton foge totalmente da norma Seus braços e dedos são finos e longos Seu queixo é esticado para baixo e sua cabeça estranhamente alongada Certas características desses alienígenas apareceriam na estrutura genética da família real e uma delas é o alongamento craniano Análises do crânio de Akhenaton levaram pesquisadores a imaginar uma cabeça de comprimento bizarro e olhos de tamanho incomum Este traço também aparece nas filhas do faraó e em seu filho famoso o rei Tutankhamon Mas esta família pode descender de uma raça extraterrestre Os céticos acreditam que o formato do crânio de Akhenaton pode ser resultado do alongamento craniano quando algo é amarrado na cabeça para deformá-la de propósito Mas não existe nenhuma evidência de que o formato do crânio de Akhenaton tem algo a ver com a prática Alguns alegam que Akhenaton e seus descendentes sofriam de um distúrbio biológico Mas ufólogos insistem que a explicação se encontre em algo bem mais chocante Seria Akhenaton na verdade a primeira tentativa registrada de hibridização entre alienígenas e humanos? Se uma raça alienígena estivesse morrendo como ela invadiria outro planeta para sustentar seu povo e mantê-lo vivo geração após geração Uma das formas seria formar híbridos com a espécie nativa e criar uma nova espécie uma síntese das duas espécies garantindo a sobrevivência de sua civilização Se alienígenas conseguiram gerar descendentes com humanos seus genes ainda podem estar presentes na raça humana Mas de onde eles vieram? E para onde foram? A resposta pode estar em mensagens deixadas para trás em sua maior realização As pirâmides A seguir os códigos secretos das pirâmides revelam evidências ocultas de arquitetos alienígenas e expõem um segredo chocante que pode mudar tudo o que acreditamos saber sobre as origens do homem Registros antigos e os restos mortais de um faraó conhecido como o rei alienígena podem provar que os deuses do Egito eram mais reais do que jamais imaginamos Mas seriam estes seres estranhos visitantes de outro mundo? Muitos acreditam que isso é uma evidência de que eles foram visitados evidência de que eles sabiam mais na época do que nós sabemos hoje sobre a vida no universo As pirâmides o que muitos chamariam de estruturas impossíveis As pirâmides podem ser o primeiro grande efeito de engenharia da humanidade mas este feito foi realizado apenas pela raça humana? Nós vemos exemplos disso em todo o mundo mas o mais impressionante e fascinante é a Grande Pirâmide de Gizé A Grande Pirâmide de Gizé foi parcialmente construída com 130 blocos de granito cada um pesando de 12 a 70 toneladas Era praticamente impossível deslocar as peças gigantescas apenas com a força humana No entanto todas elas percorreram distâncias incríveis Todas aquelas pedras enormes de granito foram arrastadas por 800 quilômetros para a construção das grandes pirâmides do Egito Elas tiveram que ser erguidas a 73 metros de altura quando chegaram ao cume Como qualquer raça poderia realizar esse feito levando em conta que isso foi 2 mil 3 mil anos antes da época de Jesus De acordo com historiadores a Grande Pirâmide foi construída em apenas 20 anos Se for verdade os operários tiveram que extrair lapidar e posicionar um bloco de várias toneladas a cada 2 minutos e meio Seria um feito incrível mesmo com a tecnologia do século 21 Então como os antigos egípcios fizeram e a única resposta possível que nós podemos dar e que faz sentido hoje é que eles tiveram ajuda Eles só podem ter tido ajuda como a raça humana faria aquilo sozinha O nível de precisão encontrado na construção das pirâmides também indica uma inteligência superior O posicionamento da pirâmide é absolutamente preciso Ela aponta para o norte com um desvio de 5 centésimos de grau Nenhuma outra estrutura da terra tem essa precisão Construídas com o que os egípcios chamavam de geometria sagrada Acredita-se que as pirâmides eram polidas para refletir a luz do sol E seriam visíveis do espaço Mas qual seria o propósito de um marco tão claro? E a resposta pode ser encontrada na mesma geometria sagrada? As equações e a matemática necessárias para essa construção eram tão avançadas que só alguém olhando para a terra do céu ou do espaço poderia fazer os cálculos da grande pirâmide Análises indicam que a altura da grande pirâmide quando multiplicada por um bilhão resulta na distância média entre a terra e o sol A circunferência da base da grande pirâmide reproduz em escala quase perfeita a circunferência da terra na linha do Equador Levando tudo isso em consideração onde os egípcios obtiveram tantas informações Elas iam muito além da tecnologia do Egito Antigo e muito além da própria civilização É por isso que muitos estudiosos de alienígenas antigos acreditam que o Egito Antigo era em parte uma civilização extraterrestre Se uma inteligência extraterrestre foi responsável por estas grandes estruturas seres alienígenas devem ter se identificado com a raça humana Senão, por que teriam deixado para trás a grande pirâmide ou a estrutura que pode nos explicar de onde eles vieram? A esfinge com 20 metros de altura e 73 de comprimento ela é a maior estátua monolítica do mundo e um segredo em seu interior pode provar que as estruturas do Egito Antigo não são originárias do nosso planeta A grande esfinge contém diversos mistérios além da nossa compreensão mas o maior deles está bem na superfície Marcas de erosão e desgaste climático descobertas por geólogos da Universidade de Boston indicam que a construção da esfinge data de antes da existência da civilização egípcia Isso significa que a esfinge seria milhares de anos mais antiga do que a cultura egípcia Se os egípcios não construíram a esfinge quem ou o que construiu? Novas fotos da NASA revelaram que parecem ser várias pirâmides e até uma esfinge enterradas nas areias de Marte As pirâmides originais e a esfinge foram construídas por uma antiga raça marciana? Agora que temos sondas em Marte muitas dessas perguntas serão respondidas se encontrarmos as ruínas de civilizações antigas sob a superfície de Marte vamos ter que reescrever a história humana Se o Egito Antigo foi visitado e inspirado por fundadores marcianos a nossa exploração do planeta vermelho pode nos colocar cara a cara com nossos ancestrais e finalmente revelar a verdade por trás do Egito Antigo um disco voador um drone assassino um é extraterrestre o outro de fabricação humana ou não nós temos documentos da Força Aérea que mostram claramente diagramas do que parecem ser OVNIs para especialistas os Estados Unidos tiveram ajuda na construção de seu arsenal aéreo o governo diz que o projeto foi um fracasso completo outras fontes alegam que foi um sucesso hoje vamos revelar a verdade por trás das novas aeronaves assassinas dos Estados Unidos e revelar a tecnologia de outro mundo que o exército americano está usando para dominar o planeta e se a história que você aprendeu na escola for uma mentira o nosso governo é controlado por uma sociedade secreta bem-vindo ao mundo da conspiração onde mentiras segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder estes são os arquivos confidenciais 2001 os Estados Unidos iniciam uma campanha de ataques de drones não tripulados a fortificações inimigas como parte da guerra ao terror o Predator RQ-1 é o principal drone de ataque americano é uma aeronave estranha de aparência quase extraterrestre diferente de tudo no arsenal da força aérea então em 2010 o presidente Barack Obama assina a ordem executiva 13.526 criando o novo centro nacional de desclassificação em College Park Maryland sua missão é esquadrinhar cerca de 400 milhões de páginas de documentos secretos do governo para determinar quais podem ser divulgados ao público mas um relatório obscuro acaba revelando uma conspiração do governo de 60 anos que pode mudar para sempre como os Estados Unidos encaram suas forças armadas e seu governo arquivo confidencial projeto 1794 setembro de 2012 o NDC começa a avaliar um carregamento de mais de 100 caixas da força aérea americana entre os milhares de arquivos a equipe encontra um documento obscuro da divisão de sistemas aeronáuticos datado de 1956 intitulado projeto 1794 relatório resumido final de desenvolvimento ao abri-lo eles ficam pasmos ao encontrar mais de 140 páginas de esquemas detalhados e relatórios de testes para um disco voador americano o projeto em forma de disco é diferente de tudo que temos hoje e suas estimativas de desempenho são impressionantes o projeto 1794 foi concluído e construído eles diziam que alcançava Mach 3 ou 4 ou seja de 3.800 a 4.200 quilômetros por hora em órbita terrestre baixa é o que podemos chamar de uma espaçonave muito rápida se os militares colocassem as mãos nela pense no que isso significaria o projeto 1794 representava um salto gigantesco no campo da engenharia aeroespacial mas onde está o protótipo um exame cuidadoso do relatório de 1956 revela que o exército americano fez o impensável algo que a cobertura da mídia em 2012 ignorou ele entregou o projeto ultra secreto 1794 a uma empresa estrangeira arquivo confidencial o avrocar no início de 1950 a avro Canadá vem ganhando prestígio como fabricante de uma linha sofisticada de caças uma delegação americana de especialistas em defesa vai à fábrica em 1953 para conhecer o mais recente caça da avro com o projetista chefe da empresa Jack Frost durante a visita Frost interrompe o programa para mostrar ao grupo seu novo projeto favorito ele revela planos para um disco voador incrivelmente parecido com o silver bug americano é uma aeronave que ficará conhecida como o avrocar os americanos ficam tão impressionados com o trabalho de Frost que pagam 750 mil dólares a avro Canadá para o seu desenvolvimento como um projeto oficial de pesquisa para a defesa dos Estados Unidos o objetivo deles é fazer do avrocar um jipe voador totalmente armado ao longo de seis anos Frost e sua equipe trabalham incansavelmente no aperfeiçoamento do avrocar mas apesar de todo o esforço o disco voador nunca chega a decolar o sistema de propulsão não funciona em 1961 a defesa americana cancela o projeto 1794 o avrocar jamais voará ou é o que parece os americanos levam os dois protótipos aparentemente inúteis de volta aos Estados Unidos o que o exército americano queria com uma aeronave incapaz de voar eles sabiam alguma coisa sobre discos voadores que os canadenses não sabiam a seguir nós revelamos a origem extraterrestre do projeto 1794 e a conspiração de 60 anos para cobertá-la em 2012 o governo americano divulgou um relatório de 1956 da força aérea detalhando planos para a construção de um disco voador no Canadá o governo declarou o projeto como um completo fiasco mas porque todo o esforço para trazer os protótipos de volta em 2007 um documento misterioso foi publicado no site serpo.org ele seria a transcrição de uma reunião secreta do mais alto escalão do governo americano revelando as origens secretas do projeto 1794 e oferecendo pistas intrigantes sobre seu destino final arquivo confidencial entidade biológica extraterrestre 1 20 de janeiro de 1981 Ronald Reagan assume como o quadragésimo presidente dos Estados Unidos sua postura anticomunista radical aumenta o temor de um novo conflito global com a União Soviética de acordo com a informação publicada pelo site menos de dois meses depois o diretor da CIA William Casey convoca uma reunião especial de três dias com um novo presidente em Camp David a reunião é classificada como acima de altamente confidencial os únicos os únicos outros participantes são um punhado de assessores de Reagan e um funcionário da CIA identificado pela transcrição como o zelador ele inicia uma apresentação que informará a Reagan o segredo mais obscuro dos Estados Unidos ocorreram na verdade duas quedas de OVNIs nos arredores de Roswell o de 1947 e um outro descoberto em 1949 que não foi relatado pela imprensa junto com os destroços treze corpos de extraterrestres foram resgatados ao todo e o acidente original de 1947 rendeu algo ainda mais extraordinário um dos tripulantes extraterrestres foi encontrado ainda vivo o sobrevivente foi batizado de Entidade Biológica Extraterrestre 1 ou EBE-1 mas em vez de anunciar um momento histórico ao mundo o governo americano criou uma das maiores conspirações da história logo depois de afirmarem que tinham capturado um disco voador os militares negaram a própria versão e disseram que era apenas um balão meteorológico supostamente Reagan ficou sabendo que o EBE-1 recebeu atendimento médico e foi transportado ao Laboratório Nacional de Los Alamos o berço da bomba atômica e na época o lugar mais seguro do planeta lá tentativas de comunicação revelaram que o extraterrestre era o mecânico da nave com um conhecimento extenso da tecnologia avançada de sua raça em um trecho da transcrição o zelador teria dito a Reagan o EBE nos deu informações sobre todos os itens encontrados nos dois acidentes o EBE nos mostrou como alguns deles funcionavam de acordo com muitos especialistas o incidente de Roswell em 1947 marca o início do projeto 1794 o EBE-1 começou a mostrar aos cientistas americanos como integrar a tecnologia extraterrestre recuperada as aeronaves militares existentes e para muitos no alto escalão a ajuda veio em boa hora não esqueça que era o auge da guerra fria a tensão era enorme armas nucleares dos dois lados e a Rússia era uma grande ameaça os Estados Unidos estavam em busca de qualquer vantagem uma injeção de tecnologia extraterrestre desequilibraria a balança do poder a favor dos Estados Unidos se eles tivessem a tecnologia que achamos que tinham seria como uma criança enfrentando um lutador de valetudo seria ridículo essa busca por qualquer vantagem também incluía a Avro-Canadá mas como o Avrocar se encaixava no plano extraterrestre americano quando os Estados Unidos cancelaram o projeto 1794 em 1961 os dois protótipos foram trazidos de volta aos Estados Unidos aeronaves antes declaradas inúteis mas elas eram inúteis os Estados Unidos usaram o Canadá para desenvolver a fuselagem para um sistema de propulsão sendo desenvolvido em segredo com o EBL e o que houve com o projeto Reagan desconfiava dos soviéticos mas após a suposta reunião com Casey eles não eram mais o único alvo de suas suspeitas os gastos militares dispararam durante a administração Reagan hoje eles superam os das dez maiores nações somados mas no que esta quantia gigantesca está sendo gasta e quem é o inimigo a seguir os Estados Unidos revelam uma nova imortal aeronave diferente de tudo que já se viu seria o descendente moderno do projeto 1794 arquivos divulgados recentemente revelaram que os Estados Unidos tentaram construir um disco voador nos anos 50 e há boatos de que tiveram ajuda extraterrestre o governo diz que o projeto foi cancelado mas muitos especialistas acreditam que ele continuou em segredo arquivo confidencial o drone x47b 14 de junho de 2012 Washington capital os moradores ficam chocados ao ver um ovni no meio da cidade mas ele não está nos céus e sim na caçamba de um caminhão os motoristas viram aquela coisa sendo levada por um caminhão meu Deus estão revocando um ovni as autoridades são inundadas por ligações mas logo fica claro que o ovni não é o que parece bom na verdade não era um ovni era basicamente um UAV um drone mas o engraçado é que as pessoas não reconheceram como um drone porque ele era muito estranho muitos civis que viram essa tecnologia militar sendo transportada pelas ruas ou mesmo sendo testada relataram ter visto uma espécie de ovni a marinha americana confirma que a aeronave é o novo drone não tripulado X-47B e ele é diferente de todos os seus antecessores ele exige apenas uma pista curta para decolar e aterrissar ele voa um pouco abaixo da velocidade do som e tem três vezes a autonomia de um predator em muitos sentidos o X-47B é muito semelhante ao projeto 1794 e por que o 1794 era tão atraente para o exército americano porque ele podia decolar e aterrissar quase sem uma pista podia atingir velocidades mais altas do que qualquer outra aeronave e podia acessar lugares muito mais estreitos do que a maioria das aeronaves convencionais seria o X-47B o resultado de décadas de pesquisa e desenvolvimento secreto de ovnis começando com o projeto 1794 poderia o novo drone assassino ser o produto de tecnologia extraterrestre analisando a tecnologia de coisas como o ovni de Washington essas ideias não surgem do nada existe uma outra corrente de pensamento que diz que essa tecnologia não surgiu necessariamente do cérebro humano e sim que nós a recebemos de uma civilização extraterrestre que foi uma civilização altamente avançada que nos deu essa tecnologia o burburinho em torno do incidente de Washington desapareceu tão rápido quanto surgiu mas por que as testemunhas oculares aceitaram tão rapidamente a versão do governo americano sem quase nenhuma investigação a resposta está bem à nossa frente arquivo confidencial a conspiração de Hollywood 1953 ao mesmo tempo em que o departamento de defesa americano entrega o projeto 1794 a abro a CIA cuida de seus próprios assuntos extraterrestres ela convoca o painel Robertson um comitê com os maiores cientistas da nação para revisar relatórios militares de encontros com OVNIs e determinar se os extraterrestres representam uma ameaça à segurança nacional bom isso nos remete à percepção popular de que o nosso governo vem lidando de alguma forma com OVNIs e obviamente aponta para a história de OVNIs mais famosa de todas o incidente de Roswell em 1947 nos anos seguintes a Roswell o temor público chega ao auge o painel Robertson recomenda que o governo tome medidas imediatas para remover a aura de mistério que os objetos voadores não identificados infelizmente adquiriram é uma estratégia bizarra considerando que o governo está ao mesmo tempo lidando diretamente com extraterrestres cujas verdadeiras intenções ainda não foram reveladas mas o meio recomendado pelo painel para alcançar este fim é ainda mais estranho eles aconselham que o público americano seja educado a respeito de OVNIs através da mídia de massa como a TV e o cinema o governo decide tornar os OVNIs algo corriqueiro expondo-os ao público o máximo possível as telas do cinema e da TV de todo o país são invadidas por OVNIs e ameaças extraterrestres que são quase invariavelmente derrotadas por heróis humanos é uma fórmula que existe até hoje nós sofremos uma lavagem cerebral após 60 anos de exposição a OVNIs a ponto de hoje aceitá-los como parte do nosso dia a dia a revelação final do projeto 1794 e o que ele pode significar para o futuro dos Estados Unidos e o resto da humanidade documentos divulgados recentemente revelaram que os Estados Unidos tentaram construir um disco voador nos anos 50 de acordo com a CIA isso foi feito com a ajuda de um sobrevivente extraterrestre do incidente de Roswell em 1910 1847 alguns especialistas acreditam que a mesma tecnologia reapareceu na forma do drone de ataque X-47B eles desenvolveram tecnologias que refletem exatamente o que muitas testemunhas de OVNIs descrevem então nós devemos questionar se existe alguma relação nós estamos tentando imitar essa tecnologia para combater uma ameaça extraterrestre atual ou uma futura ameaça extraterrestre caso não exista uma agora o governo americano divulgou o arquivo do projeto 1794 em 2012 o mesmo ano em que revelou o X-47B isso por não temer mais nenhuma ameaça humana ou não e o que isso significa para a população americana em maio em maio de 2013 o procurador geral dos Estados Unidos confirmou que o governo já usou drones em território estrangeiro para matar cidadãos americanos suspeitos de terrorismo e não descarta avisar moradores dos Estados Unidos no futuro por quase 60 anos o povo americano parece ter sido distraído por uma dieta constante de OVNIs enquanto o governo americano construía seu próprio exemplar agora a nação está à sua mercê o que o governo decidirá fazer com seu poder continua um mistério arquivos confidenciais